Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento aos nossos ilustres diretores doutor Sandoval Feitosa, doutor Elvio Guerra, ausentes o diretor-geral doutor André Pepitone, que se encontra em férias, e também a doutora Elisa Bastos, que está em missão na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, onde tratará sobre o tema de bandeiras. Bandeiras que é um tema que vem ganhando aí uma notoriedade, tendo em vista a situação que nós estamos vivenciando de crise hídrica no país, o que naturalmente aumenta o custo da geração de energia elétrica no país e isso é arrecadado via bandeiras. Encontra-se sobre a relatoria da doutora Elisa um tratamento para trazer a valores reais o custo da geração de energia versus o custo da bandeira para os consumidores. Esse encontro-se em consulta pública e a doutora Elisa estará na CME apresentando para os nossos ilustres congressistas a situação de como vai se comportar as bandeiras, o que naturalmente deverá ter aí frente à crise hídrica um ambiente de aumento. Temos hoje quórum de três diretores e naturalmente com a doutora Elisa, Encerrando lá, devemos ter coro de quatro diretores. Então, portanto, estamos aptos a deliberar. E sob a proteção de Deus e pedindo desde já que abençoe os nossos trabalhos, iniciamos aqui a nossa reunião pública ordinária. Declaro aberta esta sessão virtual da 30ª reunião pública ordinária da diretoria de 2021, rogando a Deus que nos abençoe e que nos encaminhe nas melhores decisões. A presidência comunica que, na segunda-feira, encerram seus prazos de contribuições para dois instrumentos de participação pública na ANEL, uma consulta pública número 42 de 2021 e outra consulta pública número 43 de 2021. Foi lançada no último domingo também, senhores diretores da campanha, ANEL e ABRAD, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, em conjunto com esta casa. Algo que a gente recomenda para que todos possam assistir. Aproveitamos ainda para registrar nosso parabéns à empresa de pesquisa energética, que ontem completou 17 anos de produtiva existência, marcada pelo trabalho de excelência, o que traduz o cenário que nós temos no setor elétrico brasileiro de robustez e de extrema eficiência. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 29ª reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Pergunto se há alguma observação aos nossos ilustres diretores. Não havendo, submeto aos senhores diretores a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Muito bom dia, senhores diretores. Eu também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata e declaro aprovada a ata da 29ª reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por este colegiado. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador-geral e a quem estão nos assistindo. Informamos que a pauta da 30ª reunião pública ordinária foi publicada com 48 itens, o bloco com 27 itens. Foram retirados de pauta os itens 9, 11, 16 e 35, a pedido de sustentação oral para o item 3. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 19 a 48, exceto o item 35, que foi retirado de pauta. Na sequência, serão deliberados os seguintes itens. 5, 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 10, 4, 13 e 3. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhor diretor-geral substituto. Senhores diretores, feito os informes pela nossa secretaria-geral, agradeço e submeto aos senhores diretores, agora para julgamento, os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco e assim proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos presentes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 30ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2021. Vamos dar início à ordem do dia e solicito ao nosso indústria secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 5, processo 48.500.001392, barra 2009, traço 66. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração das resoluções normativas nº 414, barra 2010, a de nº 545, barra 2013 e, por último, a nº 678, barra 2015, no tocante aos critérios de entrada, de manutenção e de saída de agentes no mercado de energia. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito bom dia, senhores diretores, doutor Efraim Cruz, nesse ato, representando o diretor-geral, doutor Elvio Guerra, doutor Ricardo Marques, secretário-geral, doutor Luiz Eduardo, procurador-geral da ANEL e também a todos que acompanham a reunião pública ordinária da diretoria, sua 30ª reunião pública. Bem, a resolução 678 de 2015 estabelece os critérios para autorização de agentes comercializadores. Em 7 de junho de 2019, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, por meio da carta 718, encaminhou a nota técnica 42, por meio da qual apresentou proposta de regra de comercialização elaborada para subsidiar a ANEL e os agentes de mercado para o aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança do mercado de energia elétrica. Tendo em vista esse tratado de processo de regulamentação, a proposta de aprimoramento da resolução 678 foi incluída na agenda regulatória do ciclo dos 2020, especificamente a atividade 65. Em 25 de agosto de 2020, a CCE, por meio da carta 790, encaminhou nova nota técnica, agora a 62, substituindo a nota técnica anterior. Segundo a Câmara, a nova nota técnica representa aprimoramentos em relação à proposta encaminhada anteriormente, especificamente em relação aos critérios de entrada, manutenção e saída dos agentes de mercado. Em 9 de novembro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Após interações havidas entre esta relatoria, a Câmara, a SRM, em 18 de junho de 2021, solicitei, por meio do Memorando 21, a instrução do processo de forma mais célere, tendo em vista o contexto de escassez hídrica indicado para o segundo semestre de 2021, ocasião em que o mercado de energia elétrica poderá ser submetido à condição desafiadora, maior estresse financeiro, e que demandará uma maior solidez nas operações financeiras realizadas no âmbito da Câmara. Em 9 de julho de 2021, a SRM emitiu a nota técnica 65, apresentando a sua avaliação sobre a proposta encaminhada pela CCEE, e recomendou a instauração de consulta pública com dispensa de análise de impacto regulatório, dada a urgência sinalizada para obtenção de subsídios para alteração das resoluções normativas 414 de 2010, 545 de 2013 e 678 de 2015, com vistas ao aprimoramento dos critérios de entrada, manutenção e saída de agentes do mercado de energia elétrica. Em 10 de agosto de 2021, a CCEE, por meio da carta 541, encaminhou complemento à nota técnica anteriormente encaminhada, e em 13 de agosto de 2021, a SRM, por meio da nota técnica 84, apresentou análise relacionada às referidas proposições complementares. Doutor Efraim Cruz, doutor Elvio, é o que temos a relatar. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Seguramente, no fechamento da consulta pública, precisaremos da análise valorosa da nossa Procuradoria Federal. Trata-se de proposta de encaminhamento de regulamentação acerca dos critérios de entrada, manutenção e saída dos agentes no mercado de energia elétrica. A proposta que encaminho nesse presente voto é pela instauração da consulta pública, com o período de contribuições entre 18 de agosto e 17 de setembro. E aqui já antecipo 30 dias para a discussão da matéria, pela motivação que trarei ao longo do voto. Com vistas à ampliação da segurança do mercado de energia elétrica brasileiro, a CCE produziu uma série de notas técnicas, em que apresenta proposições de aprimoramento do marco regulatório para a evolução e o amadurecimento do mercado. As propostas foram estruturadas em três frentes. A primeira, critérios de participação no mercado, que é a que estamos tratando no presente processo. A apuração de chamada de margem semanal, esse processo está com o diretor Efraim Cruz. E a última parte, indicadores de mercado. Esse processo abordará, o presente processo que estamos a discutir, abordará a discussão acerca da proposta dos critérios de entrada, manutenção e saída de agentes no mercado de energia elétrica, ou seja, trataremos aqui, neste processo da Frente 1. Senhores diretores, o setor elétrico brasileiro se encontra sob uma condição desafiadora, como é amplamente conhecido por todos, em relação à oferta de energia elétrica decorrente da crise hídrica, que afeta a principal, em termos energéticos, bacia hidrográfica do país, o que demandará mecanismos robustos para garantir as operações da CCE, dado que as operações, dado que as posições tomadas pelos agentes, abre aspas, compradores e vendedores, fecha aspas, podem sofrer estresses não suportáveis em face da acentuada elevação dos custos de geração e da necessidade de atendimento aos contratos firmados entre as partes. Os comercializadores que não conseguiram prever a crise hídrica, sua extensão e, principalmente, os seus impactos, e não se protegeram com mecanismos de rede, podem entrar em situação de insolvência. É entendimento dessa relatoria, já externada, quando do início dos defaults que foram registrados em 2019, de algumas comercializadoras, quando solicitei à SCG, por meio do memorando 104 de 2019, a identificação e o rígido escrutínio das cadeias societárias das comercializadoras, com o objetivo de evitar gaming e a estruturação de operações sem lastro, minimizando, assim, operações casadas em desfavor da livre concorrência do mercado de comercialização de energia elétrica. Manifestei-me, naquela época, e reforço agora o entendimento de que a seleção adequada dos agentes de mercado medida que pode ser implementada em curto espaço de tempo mostra-se especialmente importante para este momento e de forma estrutural para a segurança do mercado. Aqui eu passo apenas um comentário que, em 2019, quando me manifestei por meio da consulta que solicitei à SCG, não tinha a certeza que iria discutir o assunto no colegiado, mas não tinha, por óbvio, a segurança que o processo fosse distribuído para a nossa relatoria. Assim quis o destino, doutor Efraim, doutor Elvio, que o processo fosse conduzido por nós. Então, vamos fazer aqui, envidar os nossos melhores e maiores esforços. Adiciona-se ao cenário de uma melhor seleção de agentes o fato de que o nosso mercado ainda não possui mecanismos de chamada de margem semanal, o que potencializa o risco de operações a descoberto e ainda se realizam por essa razão sem lastro suficiente em caso de um maior estresse nas posições. Tendo em vista que não há perspectiva no curto prazo de implementação dos referidos mecanismos, entendo que uma rigorosa seleção dos mercados, seleção dos participantes dos mercados, contribuirá para suprir esta limitação endógena do mercado de comercialização brasileiro. Assim, a revisão dos critérios de participação representará um primeiro movimento no sentido de aumento da segurança das operações de mercado e certamente abrirá caminho para outras regulamentações como aquelas esperadas como resultado das frentes 2 e 3. Todavia, não se mostra sustentável a imposição de critérios de entrada muito severos, combinado com critérios de manutenção ou transferências de autorização mais tênues. Dessa forma, a proposta de aprimoramento deve robustecer o processo de acompanhamento ao longo do período de atuação das comercializadoras. Por meio de avaliações periódicas de relatórios que comprovem a boa saúde financeira dessas empresas. As avaliações que proponho serão discutidas no âmbito da CP para a identificação dos critérios e periodicidade. Nesse sentido, trago complementarmente as análises feitas pela SRM e também pela Câmara de Comercialização a crença que a evolução da robustez e segurança do mercado de energia elétrica deve acompanhar a regulação do setor financeiro no Brasil. O setor financeiro do país é um benchmarking não competitivo e que pode contribuir de forma relevante para o aprimoramento que se propõe, dado que, ao longo dos anos e das diversas crises que enfrentou, desenvolveu ferramentas que asseguram o bom funcionamento do mercado e limitam os riscos de que a atuação dos agentes possa gerar danos sistêmicos ao mercado. A título de exemplo, a Resolução 4.557, de 2017, do Banco Central do Brasil trata da estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital. Dentre as práticas interessantes que devem ser debatidas ao longo do processo de consulta pública, eu peço licença aqui para destacar, senhores diretores. Primeiro, diferenciação conforme o porte. Instituições financeiras maiores têm maiores exigências, dado o maior potencial de dano ao mercado. requisitos mínimos de governança do gerenciamento de riscos, incluindo atribuições diretas aos conselhos de administração, quando aplicáveis, e diretoria, das instituições financeiras, políticas e critérios e estratégias para o gerenciamento dos riscos, processos efetivos de rastreamento e reporte tempestivo de exceções à política de gerenciamento de riscos, papéis e responsabilidades para fins do gerenciamento de riscos, dentre outros. Elaboração e constante reavaliação da declaração de apetite de riscos, que define os tipos de riscos e os respectivos níveis que a instituição está disposta a assumir. A capacidade da instituição gerenciar riscos de forma efetiva e prudente. Os objetivos estratégicos da instituição e as condições de competitividade e o ambiente regulatório em que a instituição atua. Identificar, mensurar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar todos os riscos, os tipos de riscos. Risco de crédito, risco de mercado, risco de variação de taxa de juros, risco operacional, risco de liquidez, risco socioambiental e demais riscos. Obrigação do programa de testes de estresse, por meio do qual as instituições são obrigadas a identificar potenciais vulnerabilidades da instituição por meio da análise de sensibilidade de variações em um parâmetro relevante, específico no capital da instituição, em sua liquidez ou no valor de seu portfólio. Quanto à transparência, um valor muito importante também para o nosso mercado. A descrição da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento do capital deve ser evidenciada em relatório de acesso público com periodicidade mínima anual, cujas informações são de responsabilidade quando aplicável do Conselho de Administração ou da sua diretoria executiva. Também são práticas usuais internacionalmente exigidas a exigência de robustez financeira, capacidade técnica e conhecimento das regras do mercado e dos riscos envolvidos, checagem de antecedentes criminais ou faltas administrativas, rápida suspensão ou desligamento do agente quando detectado qualquer risco de default, insolvência ou não aporte de margem e garantias, assunção de responsabilidade dos diretores executivos perante os reguladores, operador de sistema e do mercado, dentre outros. Dentre as experiências internacionais que nossa assessoria debruçou-se para trazer a presente proposta de voto, destacamos os mercados do Reino Unido, a regulação do Estado do Texas, nos Estados Unidos e dos países nórdicos, todas com contribuições relevantes e trazidas para o presente debate. Senhores diretores, encontram-se as referências na nota de rodapé do voto e que eu peço a todos que, na etapa de contribuição, as consultem. O movimento de abertura dos mercados de energia elétrica tem cada vez mais evoluído para que a energia elétrica seja tratada e comercializada como uma commodity. Por outro lado, também há o consenso de todos de que não se trata de uma commodity qualquer. Por essa razão, senhores diretores, é regulada pelo Poder Estatal. Uma vez que a sua escassez e ou elevação dos custos impactam severamente na economia, no desenvolvimento e, por que não dizer, na segurança nacional do país. Por essa razão, o Estado tem o dever de estimular a competição, redução de preços, segurança do suprimento, liquidez das operações financeiras, mas, essencialmente, manter a supervisão e a capacidade de alterações e ajustes, como os que aqui se propõem, a partir do aprimoramento de critérios, regras, procedimentos e governança, quando dá função de riscos que possam fragilizar a eficiência do mercado como um todo. Nesse sentido, entendo que um importante mecanismo de segurança consiste na ampliação da efetividade para a neutralização ou desligamento dos agentes de mercado que se encontrem inadimplentes. A proposta que será discutida durante a consulta pública apresenta aprimoramentos, essencialmente, em relação aos prazos e a assunção de responsabilidade pelos agentes que descumprem as regras. Tendo em vista que a nota técnica 62 de 2020 foi enviada como um substituto da proposta encaminhada à ANEEL, em junho de 2019, em razão da identificação de oportunidades de melhoria e do aprofundamento de estudos ali inicialmente aventados, especialmente em relação aos critérios de participação no mercado, estritamente os de entrada, manutenção e saída de agentes dispostos na frente de um daquele documento, a SRM analisou somente essa última nota técnica e sua complementação. Obrigado, André. A análise foi dividida em quatro tópicos. A primeira, critérios de entrada de comercializadores. O dois, critérios de manutenção. Três, critérios, período de adequação à nova regulamentação proposta nos itens 1 e 2. E os critérios de saída, desligamento. Quanto aos critérios de entrada de comercializadores, no que se refere aos critérios de entrada, a Câmara propôs a ampliação do rol de exigências constantes do regulamento para obtenção de autorização de comercializadoras perante a ANEEL, com o objetivo de ampliar a análise das empresas em relação à capacidade, capacitação técnica e operacional, cadeia societária, existência de relacionamento direto ou não com agentes, avaliação da saúde financeira de cada empresa. Esse tópico foi subdividido pela CCE em novos critérios, aprofundamento dos critérios existentes e solicitação de novas informações referentes à capacidade financeira das empresas. Acerca dos novos critérios propostos, a minuta da resolução prevê novas exigências, dentre as quais eu destaco. Exigência da indicação de responsável técnico para responder pelas operações de comercialização da empresa. Solicitação de antecedentes criminais dos sócios das empresas candidatas à comercialização para fins de análise de crimes contra o patrimônio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, dentre outras, contra a ordem econômica. Avaliação de parecer opinativo da CCE referente ao pagamento do débito deixado por outra empresa atrelada societariamente direta ou indireta à nova candidata à comercialização. Exigência de comprovação de patrimônio líquido para adesão de matriz ou filiais e estabelecimento de prazo máximo para emissão das certidões exigidas no processo de autorização. No que diz respeito ao aprimoramento dos critérios exigentes, a proposta da CCE é de que a resolução normativa apresente previsão de realização de análises mais aprofundadas acerca do débito anterior, histórico de atuação da CCE, restrição para uso de nomes semelhantes, dentre outros. Quanto à solicitação de novas informações da capacidade financeira, quando houver solicitação de autorização de comercializadores, a proposta da resolução normativa prevê a apresentação de informações adicionais, financeiras adicionais, tais como dados dos últimos três exercícios financeiros, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e também disponibilizar a cadeia societária ao qual o grupo econômico pertence. Cumpre destacar que, a despeito da resolução normativa 678, prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que a ANEEL poderá determinar, a qualquer tempo, a apresentação de outros documentos não referidos no CAPUT, a bem do interesse público, para verificar a regularidade jurídica, a regularidade fiscal, ou a idoneidade econômica financeira do interessado, a CCE entende que os novos critérios devem constar de forma explícita no regulamento, evitando-se alegações de falta de previsão regulatória. Quanto a este ponto, senhores diretores, em específico, entendo salutar, prever, sim, claro, o rol das informações ordinárias, das informações usuais a serem disponibilizadas em regulamento. Aqui, eu faço uma ressalva. Mantendo-se o cuidado de não limitar a discricionariedade e o poder de fiscalização e controle desta agência, previsto em lei. Ou seja, dito de outra forma, as informações que forem solicitadas pelas áreas de fiscalização, áreas de outorga em regra, não podem deixar de ser apresentadas na forma e momento exigidos. A legislação que regula a atuação dos servidores públicos, ela é bastante precisa e há a exata medida do que pode ser considerado abuso no pedido das solicitações ou apenas atividades de controle da agência. Então, não estar aqui a se limitar o trabalho de atualização, de atuação, nem da fiscalização, nem das áreas de outorga da agência. Quanto aos critérios de manutenção dos comercializadores, ainda em acordo com o aprimoramento dos critérios para a segurança do mercado, a CCE propôs a criação de procedimentos para a comprovação periódica de requisitos para a garantia da manutenção da referida outorga, com a apresentação de documentos ou prestação de informações. Dentre os critérios propostos, eu destacaria a obrigação do envio anual das informações financeiras e balanceitos contábeis, reavaliação do processo de adesão em caso de alteração do controle societário com anuência prévia da CCE e da ANEEL, exigência de atualização cadastral dos agentes, sob pena de aplicação de sanção em caso de descumprimento, obrigatoriedade de atendimento do envio de informações solicitadas pelo monitoramento da CCE, quando couber, previsão da possibilidade de aplicação de sanções pela CCE em situações em que os agentes de mercado se recusem a participar de reuniões com a Câmara, esclarecer questões solicitadas, apresentar a documentação exigida pela Câmara ou ainda aquelas em que os agentes apresentem comportamento inadequado ou imputem riscos ao mercado de energia elétrica. Quanto ao período de adequação à nova regulamentação, a minuta de resolução estabelece um período de transição vacatio-legios para que os agentes comercializadores autorizados, antes da vigência da nova regulamentação, possam se adaptar por se tratar de alteração do regime jurídico atual. Este ponto deverá ser objeto de contribuição pelos agentes, de forma a indicar o prazo que julgarem pertinente, devidamente motivado. Quanto aos critérios de saída de desligamento, no que se refere aos critérios de saída em síntese, a CCE propõe a otimização do processo de desligamento de forma a reduzir os atuais prazos previstos em regulamento, em caso de desligamento voluntário com sucessão que eventual inadimplência seja ou possa ser paga pelo agente sucessor. Em caso de agentes geradores desligados, ajustar a regulamentação para permitir a desconexão da rede quando o perfil específico apresentar débitos, cenário em que há consumo ao invés de geração. Desligamento compulsório de consumidores livres e especiais em caso de perdas de requisitos, como, por exemplo, redução da demanda abaixo dos limites legais para a migração para o mercado livre. Retirada de medidas operacionais, prazos, modos de recebimento e comunicação da regulamentação previsto na 545, de 2013, na 622, de 2014, com inserção imediata nos procedimentos de comercialização. Como já foi apregoado no início do voto, eu estou propondo a dispensa da análise de impacto regulatório, exatamente pela urgência que o processo se apresenta, como foi trazido pela CCE e também pela CRM. Também trago a redução do tempo de consulta pública de 45 para 30 dias, exatamente pela perspectiva de elevados preços do PLD, em razão da crise hídrica experimentada especificamente na região sudeste e centro-oeste, que demandará procedimentos de segurança mais robustos para a realização das operações no mercado de energia elétrica. Dessa forma, para este processo, a proposição de abertura de consulta pública sem a elaboração de AIR demandará a adoção do prazo de até dois anos para a realização de ARR, análise do resultado regulatório. Senhores diretores, diante do acima proposto do que consta nos autos do processo 48.500.0013.92 de 2009, voto por instaurar consulta pública com período de contribuições de 30 dias entre 18 de agosto e 17 de setembro, com o objetivo de obter subsídios para a alteração das resoluções normativas 414 de 2010, 545 de 2013 e 678 de 2015, com vistas ao aprimoramento dos critérios de entrada, manutenção e saída dos agentes do mercado de energia elétrica, conforme disposto na minuta da resolução, respectivas notas técnicas anexas, inclusive a este voto. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão? Senhores diretores, me permitam fazer alguns comentários, e, sobretudo, nesse momento que nós estamos vivenciando, no ambiente de comercialização do setor elétrico brasileiro, que tem sido impactado pelo momento de crise hídrica que nós estamos atravessando. Hoje mesmo, várias notícias nos jornais reportam para um ponto mais agudo da crise e que, naturalmente, vai refletir no ambiente de comercialização, não tenho dúvidas disso. Agora, naturalmente, os reflexos no ambiente de comercialização, eles, naturalmente, afetam agentes que estão despreparados ou que estão, de certa forma, operando de forma equivocada no setor de comercialização, o que o doutor Sandoval, no seu voto, traz com maestria. E a gente já precisava, há muito, em 2019, ali, quando nós tivemos ali um default um pouco mais significativo dos movimentos que nós tivemos em anos anteriores, acendeu o alerta para o regulador. Naquele momento, tivemos ali o sorteio do processo chamado de margem, mas estávamos observando o mercado, como deveria se comportar, e que, agora, a gente acredita que é o momento adequado. O setor elétrico, a gente tem aí um problema, doutor Elvio, muito grande, que é a câmara de comercialização, ela é um mercado físico. Nós temos que separar esse modelo de quase que um modelo de derivativos do setor elétrico brasileiro da câmara de comercialização. Nós não podemos deixar que esse tipo de movimento aconteça sem regras robustas, claras e bem transparentes, porque, senão, vai desaguar dentro do setor elétrico brasileiro. E aqui, doutor Sandoval, eu faço algumas observações que, durante a leitura do voto, me chamou a atenção. E é uma coisa que eu já venho conversando dentro do ambiente da chamada de margem e das garantias que, provavelmente, estão aí ligadas ao processo de chamada de margem. A primeira questão que eu coloquei aqui, eu brifei no voto, a identificação e o rígido do escrutínio das cadeias societárias para evitar game e a estruturação de operações sem laço é o que nós vivenciamos em 2019 e o que, verdadeiramente, nós estamos próximos a vivenciar em 2021. É fato. Recentemente, nós solicitamos algumas informações para a Câmara de Comercialização. Fomos surpreendidos com alguns movimentos do mercado, assustados. E o que mais me assusta, doutor Elvi, é o regulado se assustar com o regulador pedindo informações. Diga-se de passagem, do regulado. Num mercado que é para ser extremamente físico, onde operações de derivativas ocorrem de forma alheia ao conhecimento do regulador, isso é extremamente preocupante. porque toda e qualquer crise resbala no setor elétrico. Nós já temos problemas demais para enfrentar no setor elétrico. E aqui, doutor Sandoval, um ponto que traz aqui na sua na sua na leitura do voto é a questão da periodicidade das informações. Primeiro, eu destaco a questão da diferença de porte, porque, veja bem, qualquer um de nós que hoje venhamos a abrir uma conta em qualquer corretora do Brasil para comprar ações, doutor Evelson, não compra ações sem dinheiro. O senhor não entra lá dentro do site de qualquer dessas corretoras e começa a comprar sem ter como pagar, sem ter como honrar os compromissos. isso. Isso não existe. O máximo que existe é você fazer um depósito e a corretora te dá uma margem de limite. E eu venho conversando com as instituições financeiras e que essa margem nem de longe supera o capital que você colocou lá. muito se fala, doutor Sandoval, de querer e acho válido trazer os aspectos do mercado financeiro para o ambiente de comercialização do setor elétrico brasileiro. Mas veja bem, a Câmara de Comercialização ela foi instituída para a contabilização de um mercado físico. Como as regras permitem que a energia passe pela mão de cinco, seis, sete pessoas sem regras claras? Acho que é importante a gente avançar, doutor Sandoval, o mundo financeiro pode existir em paralelo fora do setor elétrico. Isso o mercado financeiro sabe captar com facilidade. Agora, é inadmissível nós permitirmos que o setor elétrico, a Câmara de Comercialização, fique registrando contratos sem ter um ponto de medição de qualquer das partes. veja bem, a gente está falando de um mundo físico. Nós precisamos de que um dos critérios seja um ponto de medição. Eu tenho que ter um ponto de medição ou da comercializadora com gerador ou da comercializadora com consumidor, mas eu tenho que apresentar isso na Câmara de Comercialização. Veja o mercado dos geradores, como é que funciona dentro da Câmara de Comercialização. Veja todos os outros segmentos nossos do setor elétrico, o tanto de robustez que nós temos. Como pode alguém com um capital líquido de 5 milhões de reais se alavancar a mais de meio bilhão de reais? Que lógica financeira é essa? Ah, eu quero as regras do mercado financeiro. Ok, então vamos para as regras do mercado financeiro. Aplica um compulsório. A liquidez do mercado financeiro, doutor Sandoval, ela tem que ser em um dia. Não aceita nem patrimônio. Nem patrimônio é aceito. A liquidez precisa ser imediata. Aquilo que não se liquida em 24 horas não tem liquidez para o mercado financeiro. qualquer instituição bancária tem um compulsório. E aí é o que o senhor coloca aqui no seu porte, trazendo o seu porte. Um banco pode fazer operações de mercado, mas se ele ter default, o compulsório que está no Bacen fica lá. Ele não levanta. As operações dele estão sempre atreladas a isso. E o que nós temos no ambiente de comercialização brasileiro que é único no mundo. Esse modelo não existe em lugar nenhum do mundo. Nós temos operações descoberto, exposição comprada, exposição vendida. E o pior, doutor Sandoval, pelo amor de Deus, não pode dar publicidade a isso. Não dê publicidade a isso. O regulador tem que ter algo que nós já comentamos aqui. A gente precisa ter coragem para avançar nesse mercado que ele tem o potencial de trazer uma crise para além da crise que nós estamos vivenciando, que já é muito para o setor elétrico, doutor Elf. Agora, veja bem. Nós temos operações, doutor Sandoval, simples. Todos registram contra pagamento. Todos. doutor Sandoval comprou do doutor Elf um lote de energia de 250 reais. Todos nós sabemos que o doutor Elf é um comercializador nato. Chega agora, o mercado já sabe que o doutor Elf te vendeu a descoberto. só se que essa crise hídrica faz com que o doutor Elf não tenha energia aos 250 reais que ele te vendeu. E você já sabe que o doutor Elf não vai ter essa energia, porque a depender da quantidade de megas médiuns, isso é capaz de falir não só o doutor Elf, mas as próximas gerações do doutor Elf. Só que para você mostrar a inadimplência do doutor Elf você primeiro tem que pagar o doutor Elf para depois ele registrar o contrato na CCR e você descobrir depois de 30 dias que o doutor Elf não tem energia para te entregar. E se você não depositar o dinheiro mesmo sabendo que o doutor Elf não tem a energia para te entregar, quem está inadimplente não é o doutor Elf quem está inadimplente é a vossa senhoria. Essa é a regra que nós temos no nosso mercado de comercialização. Pura e simples. Por que isso, Efraim? Porque é um mercado físico. Simplesmente porque é um mercado físico. Como nós permitimos dentro do setor elétrico num setor que é extremamente físico admitir que uma comercializadora se alavanque mil, duas mil, três mil, quatro mil vezes o patrimônio dela e simplesmente ela fecha as portas do doutor Elf e diz o seguinte vou embora ou então entra com pedido de recuperação judicial porque não tem como pagar. Por que que eu autorizo de certa forma uma quantidade de exposição comprada, uma quantidade de exposição vendida, uma quantidade de exposição vendida, onde eu nem sequer peço as contrapartes que vão lastrear aquelas tuas operações, já que eu não tenho nem dinheiro para lastreá-las. Como nós admitimos até hoje isso dentro do setor elétrico? Essa é a grande pergunta que nós temos. e Efraim, pelo amor de Deus, não dá publicidade para isso. Só para os senhores terem noção, não pode ser dada publicidade para as empresas que estão em monitoramento da Câmara de Comercialização, doutor Sandoval. Não, porque se der publicidade no monitoramento, isso é que nem mercado financeiro, todo mundo foge. Não, isso não é mercado financeiro, é mercado físico. O default reflete no setor elétrico brasileiro. Esse é o nosso problema. Mas está em monitoramento. Gente, isso não é mercado financeiro, isso é mercado físico. Não pode dar publicidade. Doutor Elvio teve comigo recentemente na Câmara de Comercialização e um dos valores que coincide com o nosso, doutor Sandoval, chama-se transparência. As regras do mercado financeiro para esconder qualquer coisa, elas me atendem. As regras do mercado físico que é para dar publicidade, elas não me atendem. Então, eu tento fazer um game, doutor Sandoval. É o que o senhor colocou no seu voto. Porque eu só admito ganhar. Porque a hora do prejuízo, o prejuízo é muito grande. Aí eu não admito perder. Mas, doutor Efraim, por que é possível fazer o game? Por que o senhor fez a pergunta do escrutínio? Porque é possível alterar as posições contra pagamento todas antes delas se realizarem. Por que ninguém registra antes? Não é porque é caro, não é porque custa caro, não. Então, é um ponto que a gente precisa refletir e que nós, essa semana retrasada, nós fizemos algumas solicitações para a Câmara de Comercialização. E digo mais, doutor Efraim, nós vamos conhecer toda a exposição comprada, toda a exposição vendida, nós vamos conhecer todas as contrapartes que lastreiam essas operações. e vamos querer enxergar o patrimônio líquido dessas comercializadoras que operam para saber se o patrimônio líquido garante qualquer operação dessa no mercado em casos de default. Porque, até para fazer uma PCH, doutor Elvi, o senhor que passou ali para mercado livre, com dinheiro próprio onde não tem um real do setor elétrico brasileiro e que não oferece um risco para o setor elétrico brasileiro, a gente cobra garantia. Até 10 megas, acima de 10 megas hoje, o senhor tem que deixar uma garantia de quase 500 mil reais calcionada aqui, doutor Sandoval. Para comercializadora não precisa de nada, doutor Sandoval. Só que a comercializadora não opera só 10 megas que a CGH ou que a PCH está operando. A comercializadora opera 100, 200 megas médios. Veja que absurdo. Agora nós estamos estabelecendo garantia para o MVE. Energia do mercado regulado. Então, senhores diretores, feita essas falas, só para benizir o doutor Sandoval e, doutor Sandoval, faço apenas uma consideração aqui com relação à periodicidade no tocante à documentação financeira. Aqui, colocou uma periodicidade mínima anual. Eu vou dizer para a vossa excelência que o nosso mercado, ele é um mercado que ele opera em tempos, em período úmido e período seco e que oscila dentro do mesmo ano. E a gente tem, doutor Sandoval, veja bem, se a gente pegar a Bowen, que é uma das comercializadoras que acaba de pedir recuperação judicial, se a gente observar elas, ela em janeiro, fevereiro e março, era impossível detectar o que ia acontecer agora. Então, eu só faria uma reflexão que a gente travou na mínima anual. Entendeu? Eu só sugeriria para a gente deixar aberto essa, para a gente não ter a mínima anual. Não. Ter informações periódicas e durante a consulta pública a gente entender, doutor Sandoval, qual é a periodicidade adequada para a Câmara de Comercialização consiga detectar essas operações de risco. Até porque o nosso modelo é modelo físico contra pagamento e isso cria um ambiente de facilidade para acontecer aquilo que o senhor colocou no tocante ao que pode acontecer, que são os verdadeiros games que, eu não tenho dúvida, é factível de acontecer pelas regras que nós temos aí. Temos muitas comercializadoras sérias no país. Muitas. Então, assim, o que a gente quer fazer é evitar com que aconteça algo que não seja salutar para o setor elétrico brasileiro, sobretudo nesse ambiente de comercialização que tem uma importância ímpar para o país, que é a liquidez do nosso modelo. Então, o que nós precisamos aqui agora é só aprimorar as regras e criar um ambiente de segurança para essas operações e que o setor elétrico, que já tem tanto problema, não venha a sofrer com aventuras desmedidas de alguns agentes que possam querer cometer no ambiente de uma regra, vamos dizer assim, um pouco aberta. Então, doutor Sandoval, só a única sugestão é no tocante a periodicidade mínima de um ano aí, faço só essa, que aqui está no item 34, obrigatório de envio anual das informações financeiras e balanceios, é a avaliação que aí a gente, no anterior, aqui o senhor colocou periodicidade mínima anual. Eu acho que era só definir, deixar em aberto a periodicidade para poder ter a liberdade de a gente receber mais pontos de compreensão. Diretor Efraim, diretor Sandoval, também queria fazer aqui breves observações em relação a esses pontos, não só trazidos pelo relator, mas também agora manifestado pelo diretor Efraim. Bom, primeiro, claro, parabenizando aí o diretor Sandoval pela forma como trouxe a proposta de voto, eu acho que nós estamos aí diante de uma situação enfatizada aqui pelo diretor Efraim que exige que nós tenhamos muita atenção na forma como a energia é comercializada, e aqui repito o que o diretor Efraim colocou, nós estamos falando de um mercado físico, nós não estamos falando de papel, então é uma situação completamente diferente, se não entrega energia, se alguém não entrega energia para quem comprou, nós criamos de fato um problema sério no mercado, e eu quero até fazer aqui uma consideração à forma suave como o diretor Efraim se referiu ao susto dos agentes, então eu acho que quando o regulador ele solicita uma informação e isso cria um susto junto aos regulados, eu acho que como o diretor Efraim colocou, eu acho que é mais do que susto, uma certa uma forma de reagir a um pedido de informações que é uma competência da diretoria da agência e aqui eu quero me solidarizar com o diretor Efraim que fez uma solicitação à Câmara de Comercialização e houve uma reação que não é própria do regulado, e ao fazer agir dessa forma inclusive questionando a competência de um diretor da agência reguladora de solicitar informação do regulado ele não atinge apenas o diretor Efraim ele atinge toda a diretoria da agência porque todos os diretores têm competência e vou além disso é mais do que competência é dever é dever do regulador porque é com base em informações que nós podemos aferir e perceber como está se comportando o mercado então eu quero aqui dizer que houve inclusive um pedido me perdoe diretor Efraim dizer porque já isso é público inclusive noticiado até em jornais houve um pedido de retratação retratação exatamente de que retratação para abandonar a própria competência e o próprio dever do regulador em ouvir e saber como está o mercado me parece que não é próprio dos agentes regulados e eu acho que nós precisamos inclusive comunicar melhor qual é o que devemos o que podemos qual é a competência da diretoria da agência e o diretor Efraim colocou no seu voto a competência das áreas técnicas então nós temos aqui competências que são inclusive delegadas para as áreas técnicas não impedindo e não afastando o dever e a competência da diretoria e quando nós falamos em proteção algumas vezes é entendido quando nós pedimos informação nós estamos olhando para a proteção do mercado e proteger o mercado significa proteger todos os agentes então algumas vezes isso é entendido de forma equivocada quando a diretoria da agência quando a agência solicita informações e faz avaliações do comportamento dos agentes nós estamos protegendo os próprios agentes a quem nós estamos pedindo informação porque é isso que queremos que todo o mercado possa funcionar de forma adequada e nós quando quando falamos de supervisão e o diretor Efraim usou essa expressão no seu voto nós estamos olhando para nós estamos supervisionando o mercado para que ele funcione adequadamente então nós precisamos nós temos e aí fazendo também referência as observações do diretor Efraim nós temos um sistema para ficar em um exemplo um sistema financeiro que tem regras muito bem postas e é um sistema sólido robusto e que nós podemos utilizar essas mesmas regras para proteger o mercado e aí com a diferença de que é um mercado físico como bem observado pelo diretor Efraim mas nós temos um mercado financeiro que funciona com regras muito claras e muito rígidas e nós precisamos disso para que o mercado especialmente a comercialização de energia possa ocorrer de forma adequada então eu acho que vale a pena nós fazermos essa interação com a Câmara interação com os próprios agentes para que fique claro qual é o dever qual é a competência da agência e quais são os direitos e quais são as obrigações dos agentes regulados acho que é muito importante que a gente faça essa interação e repudiar rechaçar qualquer manifestação que coloque em risco a competência e o dever do regulador em proteger o próprio mercado então essa seria a minha observação e repito aqui diretor Efraim a minha solidariedade e a minha concordância com o que foi feito em relação ao pedido de informações e essa solidariedade não é só o diretor Efraim é a toda a diretoria porque é competência ao questionar a competência de um diretor está sendo questionada a competência de toda a diretoria e mais do que isso de toda a agência reguladora na sua competência e no seu dever de atuar junto ao mercado bem eu vou começar aqui pelo final primeiro agradecendo todas as ponderações que foram feitas quando proferi meu voto partindo desse último comentário que o doutor Elvio fez eu estou retornando de férias e quando houve o pedido de informação do diretor Efraim e logo depois a carta encaminhada solicitando retratação da ANEL eu estou um pouco menos tempo que o doutor Elvio aqui na agência e na posição de diretor já fiz isso várias vezes de solicitar informação diretamente para os agentes por óbvio eu não emito alto de infração mais aqui na diretoria eu fazia isso quando era superintendente de fiscalização certamente após as diligências iniciadas competentemente pelo diretor Efraim se encontrar evidências indícios que requeram um processo de fiscalização e consequência deste processo emissão de autos de infração ou caducidade de outorga se for o caso enfim as suas consequências que são tratadas pelas unidades organizacionais ou seja não é abrirei mão da competência que foi otorgada por dois poderes do senado federal e pela presidência da república então o que o diretor Efraim fez e li está aqui até na na minha trouxe aqui porque eu já li várias vezes e não vi nenhuma excesso no pedido que foi feito e acho de fato descabido assim desproporcional a manifestação do agente regulado é importante esse tema regulado atua sob regulação do órgão regulador é assim que funciona eu acho que comentários à parte eu acho que devemos parar de gastar energia o momento atual é de poupar energia vamos enfim ultrapassar isso as informações vão ser tratadas pelo relator da matéria quando trouxer vamos fazer o tratamento que for necessário então considero esse assunto na minha perspectiva caso encerrado porque está muito bem posta aqui as competências desta agência reguladora e de fato não 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 haverá pelo menos é a minha opinião enquanto agência reguladora aqui somos cinco diretores é a opinião já externada pelo diretor Elvi a minha também acredito que esse assunto ele se dissipe não tem por que prosseguir com essa contenda e com relação a usar todos os pontos que foram trazidos já acato doutor Efraim como é uma abertura de consulta pública eu acho que o tema pode ser discutido livremente não há nenhum problema e assim um fato quando ocorre uma vez ele é o acaso ocorreu lá em 2019 duas vezes estamos ocorrendo agora em 2021 pode ser considerado uma coincidência mas se vem a terceira é uma tendência nós temos o poder dever de fazer as alterações que julgamos necessárias quando o legislador brasileiro sabiamente impôs assim quis que a geração e a comercialização atuem por concorrência em momento algum ficou consignado que livre concorrência significa fazer qualquer coisa principalmente em um mercado de energia elétrica nós não estamos mais uma vez falando de uma commodity qualquer estamos falando de um produto que impacta severamente na vida na economia do povo de qualquer nação então e aí um outro ponto que eu queria também deixar consignado que um pouco trazendo da fala que o diretor Efraim colocou e está trazido no voto e está trazido na minuta de norma quando qualquer um de nós por exemplo vamos atuar como foi do exemplo que foi falado numa corretora você não chega logo lá e já é o principal o principal você já não tem você não tem todas as operações liberadas para você da forma que você quer fazer porque a instituição tem que te conhecer tem que saber o seu capital está sendo investido e você tem uma garantia você tem um valor que você pode operar descoberto não é qualquer valor hoje para operar como comercializadora nós temos um limite de patrimônio mínimo de um milhão de reais veja esse mínimo ele vai para qualquer operação de mercado essa é a razão pela qual eu estou trazendo na minuta de norma uma sugestão de dividir as comercializadoras por tipo tipo 1 tipo 2 o tipo 1 aí vamos escutar o mercado qual seria o patrimônio líquido que esse tipo 1 seria exigível para ele tipo 2 outro patrimônio líquido um intervalo a ideia aqui é que nós possamos ter no mercado de energia elétrica espaço e aí é importante lembrar é espaço para todo mundo ninguém está limitando a posição de nenhum agente o que nós estamos dizendo é opere de acordo com o seu tamanho não busque se alavancar acima daquilo que você poderia honrar no caso de uma dificuldade ou um estresse como nós estamos colocando agora essa qualificação então por óbvio são conceitos inovadores o que nós estamos trazendo não nós não estamos nos limitando doutor Elvio a fazer o mesmo do mesmo palavra que o diretor Efraim colocou estamos tendo coragem coragem de trazer a discussão vamos ver o que o mercado nos coloca vamos ouvir as contribuições da Câmara afinal de contas é um ente privado mas opera por atuação por autorização do poder público então tem um grande compromisso os seus dirigentes os seus técnicos e estão no dia a dia vão saber mais do que ninguém avaliar a repercussão dessas propostas regulamentares que estamos trazendo sugerimos aqui o segmento financeiro porque hoje o Brasil se nós pudermos falar de um setor que funciona muito bem no Brasil ao redor do mundo é o sistema financeiro aprendemos demais com as falhas os problemas que tiveram ao longo do nosso histórico inflacionário então por conta da inflação galopante nós desenvolvemos um sistema robusto com muitas proteções e que se a gente tem isso no setor financeiro e o nosso setor elétrico tem desregulamentado pouco mais de 22 anos porque é que nós não vamos aproveitar esses aprendizados e corrigirmos eventualmente a rota e vamos seguir por mais 100 anos então é isso senhores diretores os meus comentários já agradeço bastante as contribuições e é isso devolvo a palavra ao senhor diretor geral substituto senhores diretores só de forma muito alegre e eu agradeço as palavras doutor Elvi e doutor Sandoval no tocante a solidarização com este colegiado no tocante a competência questionada recentemente na mídia com relação aos pedidos de informações mas isso doutor Elvi só faz com que as nossas convicções e aquilo que nós acreditamos se torne ainda algo mais forte mais inarredável não acredito que esse tipo de postura ele vai aflingir vai afugentar a competência do regulador eu diria recentemente eu estava assistindo uma operação doutor Elvi da polícia em São Paulo aí eles usam uma técnica doutor Sandoval interessante eles usam cinco motos aí eles entram na comunidade e saem correndo o primeiro que correr eles param porque já é um cenário então eu vou dizer uma coisa esse tipo de carta não vai fazer com que o regulador corra pelo contrário o regulador e este colegiado terá coragem o suficiente para regular o setor com responsabilidade cuidar do setor elétrico que essa é a nossa missão missão que nos foi atribuída pelo congresso nacional sabatinados pelo congresso nacional indicados pela presidência da república e com competências instituídas em lei então isso nós temos aqui como uma grande certeza vamos conhecer vamos adentrar e nós não paramos por aí nós não paramos por aí nós vamos mergulhar nas operações de comercialização do país para podermos trazer uma regulação adequada justa equilibrada mas que confira segurança nas operações então senhores diretores é impossível trabalhar sem conhecer todo esse ambiente de comercialização e permitir que os nossos consumidores brasileiros mercado livre mercado regulado sejam reféns de um ambiente de total desregulamentação então senhores diretores em votação eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com período de contribuições entre 18 de agosto e 17 de setembro de 2021 com o objetivo de obter subsídios para alterações das resoluções normativa 414 número 545 de 2013 e 678 de 2015 com vistas ao aprimoramento dos critérios de entrada manutenção e saída de agentes do mercado de energia conforme disposto na minuta de resolução normativa e respectivas notas técnicas anexas ao voto do diretor relator senhores diretores para eu fazer um pouco de justiça ser justo na minha fala só agradecer aqui que recentemente nós tivemos lá na câmara de comercialização doutor Sandoval e uma das pessoas que tem aí evidado todos os esforços aí a doutora conselheira doutora Rose Santos juntamente com o nosso presidente da câmara de comercialização doutor Rui Alcieri que tem sido aí uns parceiros de primeira hora dessa casa juntamente com todo o corpo técnico da câmara de comercialização e os nossos demais conselheiros naturalmente eu estou falando desse tema e esse tema está bem afeto ao doutor Rui e à doutora Rose mas dizer e agradecer em especial o time da câmara de comercialização que tem sido aí o nosso vou dizer o nosso longa manos doutor Sandoval mesmo na condição de regulado mas por autorização pública para operar nesse mercado tem sido aí o nosso parceiro de primeira hora nossos agradecimentos tanto a doutora Rose como ao doutor Rui solicitar o nosso secretário-geral que apregoe o próximo processo próximo processo item 1 processo 48500004616 barra 2020 traço 05 4850000496 barra 2021 traço 40 assunto resultado da revisão tarifária periódica da Selesc distribuição S.A. Selesc diz a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026 consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 26 barra 2021 e na audiência pública número 13 barra 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra o contrato de concessão de distribuição número 56 de 2000 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Selesc distribuição S.A. estabelece a data de 22 de agosto de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária ou PRORETE que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa 885 que regulamentou o decreto 10.350 também de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública conhecida como conta COVID regulamentou a medida provisória número 950 de 8 de abril de 2020 além de dar outras providências em 23 de novembro de 2020 na sessão pública na sessão de sorteio público ordinária número 46 esse processo de revisão tarifária foi distribuído na minha relatoria em 26 de maio em 26 de maio e 9 de julho de 2021 foi realizada a consulta pública número 26 por meio de intercâmbio documental e com reunião virtual em 10 de junho de 2021 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária da Selesc de e definir os correspondentes limites de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ou TEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora ou FEC para os anos de 22 a 26 em 23 de julho de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD emitiu a nota técnica número 91 complementada pelas notas técnicas 96 de agosto de 4 de agosto de 2021 e 101 de 12 de agosto de 2021 por meio das quais apresenta análise das contribuições da consulta pública e estabelece os limites de DEC e FEC dos conjuntos da Selesc D para os anos de 2022 a 2026 em 10 de agosto de 2021 foi realizada a reunião virtual com a Selesc D e em 13 de agosto com o seu Conselho de Consumidores para discussão sobre o cálculo da revisão tarifária que foi encaminhado a eles em 9 de agosto desse mesmo ano em 10 de agosto de 2021 na 29ª reunião pública ordinária foi deliberado o processo número 48.500 004452 2014 que trata sobre a transferência de demais instalações de transmissão DIT da CGT Eletro Sul para as distribuidoras Energiza Mato Grosso do Sul RGE Sul distribuidora de energia elétrica e Selesc D a decisão referida foi consubstanciada no despacho 2410 de 10 de agosto de 2021 em 12 de agosto de 2021 a SGT emitiu a nota técnica 183 que apresenta o relatório de contribuições da consulta pública referenciada em 13 de agosto de 2021 por meio da carta da carta sem número da Selesc a concessionária solicitou a inclusão de reversão dos valores oriundos de créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e COFINS já compensados no montante de 795.000 valores a serem repassados ao consumidor nos termos da decisão judicial transitada em julgado na mesma data em função da correspondência enviada pela concessionária a proposta final de revisão tarifária foi retificada e novamente encaminhada a distribuidora e ao seu conselho de consumidores em 13 de agosto de 2021 a SGT emitiu a nota técnica 184 que apresenta o resultado da revisão tarifária da Selesc de é o relatório procuradoria a procuradoria se manifesta pela aprovação da revisão tarifária bem eu solicitei diretor Efraim uma apresentação técnica para a SGT então eu vou pedir para que a secretaria geral e a nossa equipe técnica faça a transmissão da apresentação por favor bom dia bom dia a todos meu nome é Marcelo Slebetis trabalho na supertenência de gestão iniciando a apresentação demonstra o efeito médio a ser observado pelos consumidores da Selesc com impacto de 5,65% que pode ser decomposto nas parcelas A e B quanto a parcela A eu destaco o custo de transporte que já leva em consideração o reperfilamento da remuneração dos ativos da RBS com efeito de menos 1,38% já a parcela B teve impacto de 0,91% quanto aos financeiros aqueles que entram tem um impacto de 1,46% e os que saem um impacto de 1,29% todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação Na tabela direita mostramos os efeitos por grupo tarifário Ressalto que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência que são obtidas observando os custos de construção das redes por subgrupo tarifário além do carregamento das mesmas Informo que a diferença demonstrada na tabela se dá por dois motivos O primeiro pela nova estrutura tarifária devido a variação da demanda dos consumidores de baixa tensão ter sido maior quando comparados aos consumidores de média e alta tensão ou seja esses consumidores estão contribuindo mais para o carregamento das redes E o segundo pelo nível tarifário devido a redução dos custos de rede básica que tem o maior impacto nos consumidores do grupo A em função da participação dos consumidores livres que sofrem apenas as variações do uso das redes já que não adquirem energia pela distribuidora Destaco também o efeito para os residenciais B1 de 5,17% Informo que este efeito é uma média para as modalidades convencional e de tarifa branca além da subclasse baixa renda Faça-se a análise por companhia de tarifária iniciando com a parcela A Quanto aos encargos setoriais o mais significativo é ceder a conta COVID que refere-se ao pagamento de empréstimo da conta COVID quanto a destinada a receber os recursos de operação financeira para livre do caixa das distribuidoras e consequentemente dos seus consumidores com impacto de 2,55% Por outro lado a CDEU amenizou com impacto em 0,62% Quanto ao custo de transporte destaco o reperfilamento da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados em 2013 informo que essa remuneração se dará em 8 anos e a alteração foi considerar parcelas menores nos primeiros anos porém com valor presente similar para o período com efeito de menos 0,90% Quanto à compra de energia aqui eu destaco os efeitos positivos da atualização dos preços dos contratos no ambiente regulado os CCAR e negativo de Itaipu devido à redução de cotas e também do câmbio do dólar com impacto total de 1,80% Nos custos com compra de energia estão embutidos os custos com as perdas e é na revisão tarifária que se definem as perdas técnicas e não técnicas para as distribuidoras A perda técnica é calculada pela CRD conforme o módulo 7 do PRODIS e ficou em 5,81% sendo ligeiramente inferior à perda calculada no último ciclo Enquanto a perda não técnica o ponto de partida foi determinado em 6,26% sobre o mercado de BT faturado o que equivale ao piso regulatório de 7,50% sobre o BT medido Assim a meta se iguala ao ponto de partida e portanto não é determinada a trajetória de redução durante o próximo ciclo tarifário Outros parâmetros determinados na revisão tarifária são os componentes PD, T e Q do fator X Lembre que o componente PD avalia a produtividade da concessão e ficou em 1,02% indicando uma produtividade maior que a média do setor Já o componente T com valor menos 0,44% indicando que os custos operacionais da distribuidora se encontrava abaixo da faixa de eficiência regulatória E por último o componente Q que avalia a qualidade do serviço teve o valor calculado em menos 0,34% Passa-se a análise da parcela B Ressalto que as componentes aqui demonstradas já levam em consideração o valor do fator X visto no slide anterior Quanto aos custos operacionais a metodologia indicou que os atuais custos estão abaixo do intervalo de eficiência tendo portanto um impacto positivo de 0,04% Os três próximos componentes são calculados por meio dos ativos da concessionária O primeiro deles são as anuidades que referem-se aos custos indiretos associados ao serviço de distribuição como custos de veículos ou instalações de escritório O impacto de 0,07% se deve ao aumento do ativo mobilizado em serviço Quanto à remuneração de capital o seu impacto de 0,64% se deve ao aumento da base líquida que foi atenuado pela diminuição da remuneração UOC quando comparado com a última revisão da Selesc Já a depreciação ou cota de reintegração também foi impactada pelo crescimento da base aqui a base bruta e pelo ligeiro aumento em sua depreciação média com impacto de 0,45% Por outro lado houve redução devido a consideração das outras receitas excedente reativo e ultrapassagem de demanda em 0,29% Destaco nessa componente a consideração da ultrapassagem de demanda e do excedente reativo no período pré-DRAC que é a data de referência de alteração contratual período onde essas rubricas não estavam nem nas obrigações especiais que era a forma de contabilização no regime contratual antigo nem no abatimento da parcela B nos reajustes tarifários subsequentes à assinatura do termo aditivo Somando-se todas as componentes tem-se um efeito de 0,91% para a parcela B Neste slide demonstra-se a atual parcela B das distribuidoras de grande porte ponderada pelo respectivo mercado de uso ou seja clientes cativos e livres A linha laranja é a média para essa amostra com valor de R$ 160,00 o MWh Observe-se que o indicador atual da Celeste está em R$ 69,00 o MWh enquanto que o resultado dessa revisão leva a empresa a um valor de R$ 71,00 o MWh ou seja a distribuidora ainda terá o indicador mais baixo da amostra Quanto aos componentes financeiros com efeito total de menos 1,46% destaca a CVA Energia em parte de 6,16% devido principalmente a diferença entre o câmbio de dólar previsto na cobertura do ano passado e o efetivamente pago pela distribuidora além do risco hidrológico referente a Itaipu contratos de garantia física e usinas repactuadas Informo que o impacto do RH na CVA Energia foi compensado pela sua previsão no processo do ano passado e está sendo revertido nesta revisão Destaco também os créditos de PIS e COFIS que referem-se às ações judiciais em que se questiona a inclusão do SMS na base de cálculo desses tributos no valor de 795 milhões de reais montante que de acordo com a capacidade de crédito mensal informado pela distribuidora representaria aproximadamente 17 meses tendo um impacto de menos 8,67% Neste slide se apresentam as diferenças entre a versão da CP026 de 2021 e a final Inicialmente informo que houve uma redução de mercado e consequentemente da receita verificada o que de forma geral eleva o efeito para as componentes Quanto aos encargos setoriais a diferença se deve aos encargos de serviço do sistema e encargos de energia de reserva cujo valor na CP era previsto O mesmo motivo ocorre para os custos de transporte onde as tarifas de uso do sistema de transmissão e os custos de conexão também eram previstos Quanto a compra de energia houve uma redução do mix de compra que se deve principalmente pela redução do dólar entre as duas versões Quanto a parcela B a diferença ocorreu devido a dois motivos O primeiro foi o ajuste do custo operacional do ano test que é a base de cálculo para o custo operacional na revisão e a significativa redução da rubrica bem 100% depreciados o que elevou as bases bruta e líquida E por último quanto os componentes financeiros a diferença ocorreu devido ao aumento de 142 milhões de reais nos créditos de PIS e COFINS a serem revertidos ao consumidor Quando a tarifa residencial B1 nesse gráfico se demonstra o ranking de todos os funcionários do país e aprovada essa reunião tarifária a Celeste que possui a segunda tarifa mais barata irá para a oitava posição neste ranking Ainda quanto a tarifa residencial B1 esse gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado com a variação da inflação Ao longo do histórico observa-se que em quase a totalidade dos anos as tarifas evoluem com índices inferiores à inflação permanecendo assim no final do período do ano de 2021 Neste slide mostra-se a participação média dos componentes em uma fatura de energia da Celeste Aqui destaca a participação dos cursos de energia Por último os indicadores de qualidade técnicos que também são determinados nos processos de revisão tarifária iniciando-se pela duração equivalente de interrupções para unidade consumidora ou DEC No gráfico embarra os valores apurados para Celeste e o gráfico em linha os limites propostos pela ANEL Observa-se nesse histórico que a partir de 2018 a distribuidora se adequa aos limites propostos O gráfico de linha azul mais claro mostra os limites propostos nessa revisão começando no ano de 2022 em 10 horas de interrupções em média e terminando o ciclo em 8,3 horas O mesmo gráfico agora para a frequência equivalente de interrupções por unidade consumidora o FEC Pelo histórico observa-se que não houve transgressão para os limites O gráfico de linha em verde mais claro mostra os limites propostos nessa revisão começando o ciclo com 7,9 interrupções em média e terminando em 2026 com 6,2 Era o que tínhamos a demonstrar eu agradeço a atenção Bom, diretor Efraim diretor Efraim diretor Sandoval perdão eu queria pedir licença aqui para não ler a fundamentação do meu voto porque eu estaria apenas repetindo alguns dados e números que foram apresentados pelo Marcelo da SGT e de pronto já agradeço a apresentação que ele realizou e como sempre a SGT presente aqui e mostrando de forma muito clara e objetiva os dados que compuseram e que compõem as revisões tarifárias das distribuidoras e nesse caso da Celeste D Então eu agradeço portanto ao Marcelo agradeço também ao Francisco e a toda a equipe da SGT sob a liderança do superintendente Davi agradeço também ao Luiz Tomazelli ao Zilmar e a Malu da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira também sob a liderança da Superintendente Camila pela competente atuação nesse processo de revisão tarifária da Celeste D também quero fazer referência ao diretor Efraim ao Mair Olívio ao Renato Eduardo ao Hugo Lamim que sob a liderança também do Superintendente Carlos Matar da SRD Regulação da Distribuição que também nos auxiliaram com as informações referentes à análise das perdas regulatórias técnicas e não técnicas e com a definição dos limites dos indicadores de DEC e FEC para a Celeste D como todos viram na apresentação do Marcelo todos os indicadores muito bem posicionados a Celeste é a maior distribuidora do estado de Santa Catarina e atende a cerca de 3 milhões de unidades consumidoras em 285 municípios o que corresponde a 92% do território do estado a população estimada atendida pela Celeste é de 6,48 milhões de pessoas eu embora não valer a fundamentação quero fazer algumas observações como essa que acabei de fazer e dizer que a Celeste é uma empresa tradicional do setor elétrico tem o governo de Santa Catarina como acionista majoritário a empresa foi fundada em 1955 portanto com 66 anos de existência foi vencedora do prêmio anel de qualidade em 2019 com o prêmio conferido às concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras para esse processo tarifário como mostrou a SGT na pessoa do Marcelo o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Celeste é de 5,65% valor inferior a variação do IPCA quanto mais do IGP-M nos últimos 12 meses que foram de 8,99% e 33,83% respectivamente no caso do IPCA e do IGP-M então nós estamos falando estamos aqui aprovando um reajuste médio de 5,65% frente a uma inflação de 8,99% e 33,83% quando consideramos o IGP-M e conseguir isso não é fácil pois os principais custos do setor também são reajustados por algum índice de inflação e a parte que não é como alguns encargos está bastante pressionada pelo período de escassez hídrica que passa o sistema e que está fazendo uso intenso um sistema que faz uso intenso de recursos termoelétricos para fazer frente à demanda chegar a esse resultado diretor Efraim é fruto de um grande esforço realizado pela ANEL mas um grande esforço também faço aqui faço questão de referenciar aqui a Celeste D e pelo lado da Celeste eu faço um especial agradecimento ao seu presidente o Cleício Poleto Martins e ao diretor de assuntos regulatórios o Fábio Valentim da Silva pelo suporte que eles e a equipe da Celeste sempre ofertaram a ANEL nesse processo o presidente Cleício ele é engenheiro de formação e grande conhecedor do setor elétrico em virtude de sua passagem pela companhia Vale antiga Vale do Rio Doce e pela ENDI Brasil Energia e desde o início desse processo diretor Efraim diretor Sandoval desde o início desse processo o presidente Cleício ele se mostrou um parceiro na busca de possíveis alternativas para mitigar o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores atendidos pela Celeste muitas vezes estendeu sua preocupação aos consumidores que são atendidos por outras distribuidoras do Estado a exemplo dos consumidores atendidos pela IFLU pequena distribuidora catarinense cuja tarifa atual configura uma das mais elevadas do Estado de Santa Catarina tal fato reforça o compromisso da Celeste e o seu interesse público com a sociedade catarinense e aqui faço referência também acho importante fazer referência a deputada federal Angela Amin que também tem atuado para que os consumidores do Estado do seu Estado tenham uma ou seja as tarifas sejam amenizadas para esses consumidores da mesma forma que o senador Esperidião Amin que tem se manifestado com bastante ênfase em relação às tarifas das empresas especialmente as empresas de pequeno porte no Estado de Santa Catarina e com o apoio do Fábio diretor de assuntos regulatórios o Fábio Valentim que hoje ocupa esse cargo mas que desde 2009 atua com regulação no setor de infraestrutura os dois representaram uma equipe e aqui reforço uma equipe que não mediu esforços para que alcançássemos os resultados que agora apresentamos e aqui diretor Efraim eu quero fazer referência os números que foram apresentados são muito interessantes porque mostram primeiro que os consumidores da Celeste eles serão beneficiados com um índice de revisão bastante baixo e a Celeste continua sendo uma distribuidora que tem as menores tarifas no país e aqui diretor Efraim eu quero fazer uma referência também porque eu acho que isso é um presente para os consumidores do Estado de Santa Catarina mas eu também quero fazer uma observação aqui porque hoje também é o aniversário do governador de Santa Catarina o Carlos Moisés da Silva então eu acho que é um presente também para o governador com uma apresentação de um índice de revisão tão interessante para o Estado claro que nós não gostamos de elevar tarifas mas aqui primeiro é necessário e segundo aqui nós estamos falando de uma talvez um dos menores índices aí de revisão de todos os processos que fizemos aqui ao longo desse ano e do ano passado com isso reforço a certeza que eu tenho e que já expressei anteriormente para esse colegiado para melhor regularmos é preciso ouvir o mercado ouvir a sociedade trabalhar junto e foi isso que fizemos ao longo desse processo indo mais para o detalhe dos números temos que a parcela A que são os custos não gerenciáveis pela Celeste relacionados aos encargos setoriais compra de energia as atividades de transmissão e a geração de energia elétrica representa 80% dos custos da concessionária esses custos variaram 2,50% resultando em 1,99% de impacto tarifário a parcela B que trata dos custos de remuneração da Celeste que são objeto desta revisão tarifária representa 20% dos custos da concessão e essa parcela variou em 4,7% o que representa um impacto tarifário de 0,91% também esse processo tarifário está sendo incorporado a transferência de dois trechos de ativos da CGT Eletro Sul para a Celeste que essa diretoria deliberou na última reunião pública processo de relatoria do diretor Sandoval feitas essas considerações e considerando a apresentação da SGT que meu voto está disponível para leitura na internet desde ontem eu peço licença portanto como disse antes aos demais diretores ao diretor para ir direto ao dispositivo do voto diante do exposto do que consta nos processos 48.500.0046.16.2020.05 e 48.500.0060.072.2020.16 voto pela aprovação por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Celeste Distribuição S.A. na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Celeste de a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,65 sendo de 5,34 em média para os consumidores em alta tensão e 5,83 em média para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as energias elétricas TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Celeste estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Celeste de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora ponta fixar o componente T do fator X em 0,44% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2022 a 2025 a serem observados pela Celeste de e fixar referencial regulatório para a perda de energia para o período de 2021 a 2025 é o voto em discussão doutor Elvio parabéns pelo voto de fato todo o processo de revisão tarifária é uma construção complexa não é trivial principalmente no momento atual onde nós temos que avaliar cotejar os investimentos que a distribuidora fez ao longo do período revisional e também os diversos custos que precisam ser reconhecidos por força de contrato na sua cobertura tarifária tivemos uma interação com esse processo com relação a transferência dos ativos para da CGE Eletro Sul para a Celeste e assim o fizemos tentando encontrar uma zona de convergência entre as duas empresas e fizemos o suficiente para que isso fosse estivesse pronto na deliberação de hoje então também parabenizar toda a equipe da Celeste e da Eletro Sul que também foi possível construir um acordo e parabéns pelo voto já antecipo a minha concordância com a proposta de voto do diretor senhores diretores doutor Elvio eu acho que é um ponto que o senhor trouxe que é de extrema importância para a gente em que pese sempre existe a retórica que as distribuidoras só querem construir tarifas mas é que hoje o senhor traz aqui a construção de forma muito responsável por parte dos dirigentes o qual aproveito a vossa oportunidade também para parabenizar o presidente Clayson o doutor Valentim um colega de advocacia um amigo e também a doutora Fabiane Orogoso que sempre está aqui de forma muito atuante na nossa casa trabalhando em prol de um setor elétrico mais justo e equilibrado e aproveito a oportunidade também para encaminhar os nossos parabéns aqui em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica ao nosso ilustre governador Moisés que também já esteve aqui na nossa casa em momentos outros para receber prêmios a Celeste que sempre é a nossa freguisa para receber prêmios aqui do IASC é uma empresa que tem se mostrado cada vez mais responsável no ato de distribuir energia com qualidade com confiabilidade e sobretudo com preço adequado o que a gente acaba de revelar aqui na condução do seu voto então desde já também encaminho pela minha concordância em votação acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria eu também acompanho o voto do eminente relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Celeste distribuição S.A. Celeste diz a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,65% sendo 5,34% em média para os consumidores em alta tensão e 5,83% em média para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica até aplicável aos consumidores e aos usuários da Celeste diz e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CD a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CC é a Celeste diz de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e definir os postos tarifários ponta intermediário e fora ponta fixar também o componente T do fator X em menos 0,44% e fixar os limites para os indicadores de continuidade de duração e de equivalência de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os exercícios de 2022 a 2025 a serem observados pela Celeste que diz e por último fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o período de 2021 a 2025 é o que nós temos de decisão doutor Ricardo Marques solicito que apregou o próximo processo da pauta item 2 processo 48.500 003852 barra 2021 traço 87 assunto operação da usina termoelétrica UTE termo-ceará com óleo diesel e alocação dos custos correspondentes nos termos da decisão da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética CREG em sua terceira reunião ordinária realizada em 5 de agosto de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz atualmente senhores diretores das três usinas a gás natural abastecida pelo terminal do P100 que são termo-ceará termo-fortaliza e vale-do-a-sul as duas primeiras encontram-se totalmente indisponíveis por falta de suprimento de combustível já a UTE Vale do Açul vem operando parcialmente com combustível proveniente de outra região acessado por meio da malha de transporte da transportadora associada de gás TAG gasoduto este que por restrição logística limita o suprimento integral da usina em 11 de junho de 2021 mediante carta 397 a Petrobras solicitou aprovação de um CVU extraordinário para o Té Termo Ceará no valor de R$ 1.639,39 para a operação da usina em óleo diesel essa excepcionalização para o Té Termo Ceará com óleo diesel foi deliberada pela CREG em sua terceira reunião realizada em 5 de agosto de 21 conforme item oitavo a seguir extraído das decisões que constam no ofício circulador de 2021 da CREG MME de 9 de agosto de 2021 em 16 de agosto de 21 por meio da nota técnica 81 a SRG e a SRM a ANEL propuseram critérios para operação e contabilização da energia da usina UTE Termo Ceará com óleo diesel é o relatório procuradoria senhor diretor do relator nesse caso específico trata-se da implementação de decisão o barulho aqui agora peço desculpas o cortador de grama e o cachorro implementação de decisão tomada pela CREG então o que a ANEL está fazendo é a operacionalização dessa decisão que já foi tomada no âmbito dessa câmara por essa razão a procuradoria se manifesta favoravelmente a essa operacionalização maravilha nós agradecemos nosso lustre do outro procurador doutor Luiz Eduardo e doutor Luiz Eduardo essas intercorrências elas humanizam ainda mais as nossas reuniões de diretoria inicialmente senhores diretores da aprovação do CVU da UTE Termo Ceará inicialmente a fim de se avaliar as estruturas de custo requerida do presidente pleito em especial por se tratar de deliberação da CREG para operação em caráter especial excepcional da usina com combustível alternativo distinto do principal as áreas técnicas comparam o pedido atual e a análise efetuada pela nota técnica número 130 que fundamentou o despacho 3466 de 2017 tal decisão contemplou autorização para a utilização de um CVU excepcional para a operação da usina com óleo diesel situação análoga atual no período de indisponibilidade para manutenção dos braços de conexão do terminal de regasificação de GNL do Porto PECEN haja vista que o item oitavo das decisões da CREG determina a ANEL que na análise dos custos variáveis de operação considere parâmetros regulatórios de eficiência e preços de mercado para o combustível ouvida a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis ANP para possibilitar a operação da aludida usina com óleo e diesel essas duas premissas eficiência e preço de mercado de combustível balizarão as análises deste tópico portanto o cumprimento da deliberação da CREG o valor da CVEU para o TETER no Ceará ficou com data base de junho de 2021 na ordem de R$ 1.551,12 lembrando conforme o procurador assim já o bem asseverou nós estamos aqui simplesmente senhores diretores cumprindo uma determinação da CREG dando as balizas de eficiência regulatória que a determinação assim proferiu no tocante a operação da termoelétrica termo-ceará com óleo e diesel os termos da deliberação da CREG na sua terceira reunião foi reconhecida a importância estratégica da usina termoelétrica termo-ceará para o suprimento energético ficando determinada a Petrobras que disponibilize a referida usina para a operação a óleo e diesel até a efetiva operação do terminal de regasificação do P100 desse modo em linha com tal deliberação compreende-se que o respeito ao planejamento programação e operação da UTE pelo operador a usina apresentará novo CVU durante a operação com óleo e diesel o que repercutirá em retomada da disponibilidade da geração para o SIM desse modo tanto no novo valor do CVU quanto eventuais novos parâmetros físicos decorrentes da alteração do combustível deverão ser considerados pelo ONS na cadeia de programas computacionais de programação dos despachos bem como pela CCE na formação do PLD o CVU homologado referenciado ao mês de junho de 21 será adotado de partida nos processos do ONS devendo ser atualizado mensalmente à medida que a Câmara efetue as atualizações e subsidia o operador com valor atualizado além disso uma vez que a usina deve atender aos mesmos contratos regulados vigentes enquanto opera com enquanto operada com GN o gás natural avalia-se que deve ser mantido o processo de apuração de disponibilidade o qual confere lastro a esses contratos na linha apuração de indisponibilidade da UTE nos termos da resolução normativa 614 deve ocorrer sem interrupção do seu histórico ou seja senhores diretores no tocante a contabilização cabe estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela CCE para que a operacionalização dos contratos de comercialização da UTE sejam preservados porque esses contratos são lastreados em CCAR a operação da usina considerando o novo CVU óleo diesel maior que o CVU a gás natural não deve alterar a operacionalização dos CCAR celebrados caso contrário as distribuidoras perdem a proteção de preço proporcionado pelo CCAR e acabam por arcar com o custo dessa operação óleo diesel de forma diversa do que determinou a CREG portanto a Câmara deve operacionalizar os CCAR da UTE Sermos Ceará considerando os CVU estabelecidos lá no CCAR ou seja com combustível a gás natural desta forma tanto para efeito de contabilização do MCP quanto para o cálculo da receita de venda incluindo a apuração de eventual ressarcimento devido à usina em caso de déficit de geração será considerada a ordem de mérito da UTE com o CVU a gás natural então senhores diretores cumprindo aqui a determinação da CREG ou aqui por parte da SRG e da SRM um contorno no tocante a proteção aos consumidores dessa região no sentido de manter aí para as contabilizações os valores de CCAR feitas essas considerações passo diretamente ao dispositivo de voto por todo exposto no que consta no processo com base na determinação da CREG voto por estabelecer os seguintes critérios para a operação e contabilização de energia da UTE com óleo diesel até a efetiva operação do terminal de regasificação do P100 o custo variável unitário da CVU da usina termoelétrica termo-CEAR para a operação com óleo diesel será de R$ 1.551,12 na data base de junho de 21 a câmara de comercialização de energia elétrica deverá proceder ao reajuste mensal do CVU estabelecido no item I1 conforme orientação a serem promovidas pela superintendência de regulação do serviço da geração SRG fica delegada a competência SRG para definição do CVU da usina termoelétrica termo-CEAR no caso de alterações de informações e da metodologia utilizada nos cálculos desse parâmetro o valor do CVU conforme disposto no item I e os respectivos parâmetros físicos da usina termo-elétrica termo-CEAR deverão ser consideradas no planejamento da programação da operação no despacho da usina e na formação do PLD para efeitos da contabilização dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR incluindo receita de venda e ressarcimento devem ser utilizados o CVU da usina estabelecida a partir dos respectivos contratos ou seja GN sexto o incremento do custo variável da corrente da operação da usina termo-elétrica termo-CEARÁ a óleo-dísel em relação ao despacho que seria realizado com base no CVU estabelecida a partir dos respectivos CCAR será pago via encargo para cobertura do serviço sistema por razão de segurança energética prevista na lei 10.848 15 de março de 2004 artigo 1º parágrafo 10 inciso 1º em consonância com o disposto na medida provisória 1.055 de 28 de junho de 2021 artigo 2º parágrafo terceiro para efeitos de atendimento a resolução normativa 614 de 3 de junho de 2014 o ONS deverá apurar a indisponibilidade da usina termo-elétrica termo-CEARÁ objeto dos CCAS considerando a geração e a disponibilidade da usina termo-elétrica termo-CEARÁ a óleo-dísel sem interrupção do histórico de indisponibilidades os resultados do gerador decorrente dos processos de contabilização de energia no âmbito da CCE relativa às usinas termo-elétrica termo-CEARÁ não estarão sujeitos ao rateio da inadimplência do mercado de curto prazo MCP e a Câmara de Comercialização e o ONS deverão se articular para dar cumprimento ao disposto nos itens acima é o voto senhores diretores em discussão só fiquei com uma dúvida aqui diretor no caso a nossa decisão aqui no item 1 da decisão nós estamos fixando o CVU da usina isso? perfeito e aí é um ponto que a própria unidade técnica SRG ela tem competência para fixar o CVU nesse caso nós estamos fixando diretamente ou seja no caso como é uma decisão da CREG a primeira definição está sendo pelo colegiado com base na nota técnica SRG e nós já estamos delegando para os aprimoramentos serem feitos dentro da própria SRG considerando esse caso especial que foi uma decisão da CREG perfeito eu só fiquei a minha dúvida é porque salvo me engano a área já tem essa competência no primeiro caso não a gente fixa e aí os ajustes ela teria essa competência é porque o CVU dessa usina é de GN é de gás natural a gente está excepcionalizando uma autorização para ela operar com óleo diesel aí vai ter determinado um CVU para ela no 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 procedimento normal a gente estaria a própria SRG estaria calculando o CVU dela e fixando aqui nesse caso como tem uma excepcionalidade e como vai ter alterações no decorrer dos meses a gente também já está aproveitando e nesse caso especial também delegando para a SRG eu tenho uma dúvida não não eu acho que eu só eu só imagino e aí a minha minha questão eventualmente como esses custos estão sendo muito representativos não seria interessante nós mantermos para esses casos excepcionais que as as alterações dos CVUs dessas usinas aprovadas de forma excepcional fossem trazidos para a diretoria da agência doutor Sandoval refletindo aqui eu tendo a concordar com a vossa senhoria eu acho que a gente pode retirar o dispositivo não serão tantas então são bem pontuais e a gente acompanha isso até porque a gente está falando de usinas de última instância então os custos serão extremamente altos eu acato a sua a sua sugestão doutor Sandoval obrigado eu tinha uma uma questão também diretor Efraim só para meu entendimento aqui adequado no dispositivo consta que a para contabilização dos CCARs que inclui a receita de venda e eventuais ressarcimentos deve ser utilizado o CVU da usina estabelecida a partir dos respectivos contratos portanto o GM o gás natural e isso independentemente do custo porque eventualmente o óleo pode ser menor o valor pode ser menor do que o gás natural então ainda assim o CVU estaria estabelecido como gás natural exato exato é para proteger a questão comercial dos CCARs porque isso de certa forma vai para encargo de serviço do sistema aí se tiver diminui o encargo do serviço do sistema porque se for a maior quem vai estar pagando o encargo do serviço do sistema a minha dúvida era se ele vai operar com óleo ele vai operar com óleo isso vai ter um custo diferenciado dos contratos CCAR que pode ser menor que pode ser menor mas a tendência é ser maior a tendência pode ser maior hoje atualmente parece que tem inclusive o óleo está com um custo mais baixo do que o gás natural o gás porque está falando se é em 18 dólares do metro cúbico essa foi a minha questão porque ele estaria operando com óleo eventualmente mais barato mas sendo contabilizado como gás natural mais caro na eventualidade dele ser mais caro então é isso que me chamou a atenção não deveria ser para fins de contabilização o que for menor ou o gás natural ou o óleo disso é uma dúvida o atual o CVU dela com gás natural está 431 reais a assessoria acaba de me informar aqui o CVU da usina já com a operação óleo vai para 1.500 1.600 1.551 então assim a gente tem essas usinas com CVU de gás natural muito baixo então veja bem hoje a gente está aqui deliberando no nordeste um CVU a óleo pesado na ordem de 1.551 e a gente está ali vamos pegar uma swap da vida uma swap da vida também óleo pesado também flexível opera com CVU na casa de 700 reais então veja que a gente agora lembrando doutor El lembrando que isso aqui tem uma discussão de fundo que essa agência não quer dará que é a obrigatoriedade dos recursos de gás natural advindos do PPT que há na minha visão eu tenho voto tenho voto neste colegiado quando nós discutimos o termo Fortaleza no qual acredito votei assim tenho convicção que a responsabilidade de regulamentar o suprimento de gás como insumo do setor elétrico é da ANEL não é em articulação com a ANP a gente articula com a ANP aquilo que não é insumo base do setor elétrico veja que a gente teve o PPT que foi um programa de governo em que garantiu o gás natural para essas regiões por uma questão comercial a Petrobras se aventou na ideia de rescindir os contratos o que na minha visão não está numa área privada de decisão a Petrobras não poderia ter feito isso o regulador tanto do ambiente de energia quanto do ambiente de petróleo e gás foi mero espectador dessa operação comercial de um ambiente extremamente regulado então tinha essa convicção fui voto vencido mas enfim é um ponto que isso aqui emerge novamente veja bem que nós estamos dando o CVU para a própria Petrobras a óleo diesel é uma decisão da CREG eu diria que doutor Elvio se fosse uma decisão dessa casa uma competência dessa casa o meu voto não estaria ainda sendo encaminhado da forma que está sendo encaminhado eu estaria determinando a Petrobras que colocasse o gás natural e se assim não colocasse os custos seriam remetidos para a Petrobras ok eu entendi porque aqui nós estamos falando do caso particular da Termo Ceará que já tem um valor de CVU baixo definido como baixo 400 e pouco 431 é claro que dependendo do CVU do gás do preço do gás eventualmente nós poderíamos ter um preço de óleo mais baixo mas não é o caso aqui porque o CVU já está definido em 400 e pouco exato e o CVU só está definido em isso do trânsito devemos lembrar porque ele é travado no PPT se fosse hoje por exemplo fala assim 18 dólares aqui em Williard Jona o que aí vai para um CVU de 1.700 1.900 reais é verdade aí você tem a Williard Jona é um bom exemplo que você coloca hoje com 2.075 2.075 CVU lá óleo mais baixo do que o gás esses 2.075 de Williard Jona na CVU está travado em milhões de metros cúbicos a 18 dólares então assim é um é um disparate com o consumidor mas são recursos de última instância recursos de última instância são caros mesmo exatamente ainda mais nesse período que estamos exatamente obrigado diretora senhores diretores então acatado a sugestão do doutor Sandoval no sentido de que os CVUs mesmo em alterações devem ser submetidos a este colegiado eu retiro a questão da delegação e mantenho todos os demais dispositivos de voto ok em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator do eminente relator da matéria senhores diretores a diretoria por unanimidade do presente com base na determinação da câmara de regras excepcionais para gestão hidroenergética CREG decidiu estabelecer os seguintes critérios para operação e contabilização de energia da usina termoelétrico Té Termo Ceará com óleo diesel até efetiva operação do terminal de regasificação do PECEM o custo variável unitário CVU da UTE Termo Ceará para operação com óleo diesel será de R$ 1.551,12 na data base de junho de 2021 a câmara de comercialização de energia elétrica CCEE deverá proceder reajuste mensal do CVU estabelecido no item 1 conforme orientações a ser promovidas pela SRG o item 3 a delegação foi retirada 4 o valor do CVU conforme disposto no item 1 e os respectivos parâmetros físicos da UTE Termo Ceará deverão ser considerados no planejamento na programação da operação no despacho da usina e na formação do preço de liquidação das diferenças PLD para os efeitos da contabilização dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado incluindo a receita de venda e ressarcimentos devem ser utilizados o CVU da usina estabelecida a partir dos respectivos contratos 6 o incremento do custo variável decorrente da operação da UTE Termo Ceará a óleo diesel em relação ao despacho que seria realizado com base no CVU estabelecido a partir dos respectivos CCR será pago via encargo para a cobertura dos serviços de sistema por razões de segurança energética previsto na lei 10.055 de 2021 artigo 2º parágrafo 3º 7º para efeitos de atendimento da resolução normativa 614 o operador nacional do sistema elétrico ONS deverá apurar as indisponibilidades da UTE Termo Ceará objeto 2 CCR considerando a geração e a disponibilidade da UTE Termo Ceará a óleo diesel sem interrupção do histórico de indisponibilidades 8º os resultados gerador decorrentes dos processos de contabilização de energia no âmbito da CCE relativos ao UTE Termo Ceará não estarão sujeitos ao rateio da inadimplência no mercado de curto prazo MCP e 9º a CCE e o ONS deverão se articular para dar cumprimento ao disposto nos itens acima solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o nosso próximo processo próximo item o item 6 foi remanejado a pedido do diretor com voto vista doutor Efraim então passaremos ao item 7 processo 48.500.0038.52 barra 2021 traço 87 proposta de abertura da segunda fase da consulta pública número 18 barra 2021 com vistas acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica em conformidade com o decreto número 10.139 barra 2019 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado doutor Ricardo em novembro de 2019 foi publicado o decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 que determinou no seu artigo quinto a revisão e consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto em 27 de maio de 2020 a ANEEL publicou a portaria 6.405 posteriormente alterada pela portaria 6.509 de 15 de setembro de 2020 dispondo sobre as competências e detalhamento dos procedimentos para o trabalho de revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito desta agência em 18 de março de 21 as superintendências SMA e SRD apresentaram a proposta de consolidação dos atos normativos relativos a pertinência temática direitos do usuário do serviço público e distribuição de energia elétrica em conformidade com o decreto 10.139 de 2019 e que consta na atividade 11 da agenda regulatória desta agência em 22 de março de 21 o processo foi a mim redistribuído em 20 de abril na 13ª reunião pública ordinária essa diretoria colegiada aprovou a abertura de consulta pública 18 no período de 23 de abril a 22 de junho de 21 entre os dias 23 de junho e 13 de agosto realizei diversas reuniões intituladas diálogos com o consumidor oportunidade em que ouvimos contribuições do CONACEN Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor da Comissão de Apoio ao Processo Regulatório sobre a Perspectiva do Consumidor e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor em 13 de agosto de 21 as áreas técnicas emitiram a nota técnica 102 oportunidade em que apresentaram o relatório das contribuições recebidas com recomendação de abertura de uma segunda fase de discussões senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria sem contribuições a fazer senhor diretor relator muito obrigado doutor Luiz Eduardo o processo visa a abertura de uma segunda fase para recebimento de contribuições referente a consulta 18 de 2021 em caminho voto no sentido de instaurar referida consulta pública com período de contribuições de 45 dias compreendido entre os dias 19 de agosto a 3 de outubro de 21 durante a primeira fase da consulta pública foram recebidas 2.038 contribuições de 37 agentes distintos portanto do segundo maior número de contribuições recebidas em uma consulta pública nos últimos 9 anos da agência a primeira consulta pública foi a revisão dos procedimentos de rede doutor Elvio oportunidade em que recebemos mais de 5 mil contribuições desse montante das 2.038 41,5% foram total ou parcialmente aceitas importante comentar que foi recebido um número considerável de contribuições solicitando alterações de méritos de mérito que não puderam ser aceita pois o principal objetivo da presente consolidação é a manutenção das resoluções consolidadas promovendo somente a sua adequação às regras de legística dispostos no decreto 10.139 de forma a conferir maior clareza precisão ordem lógica do texto como também eliminando eventuais contradições entre os atos consolidados nesse tema julgo relevante esclarecer diante de algumas contribuições que solicitaram substituir a expressão usuário do serviço público pela expressão consumidores e usuários do serviço que a minuta mantém a utilização do termo consumidor sempre que o comando normativo trouxer questões específicas ao consumidor entretanto como resultado desse trabalho é a consolidação de normativos que se aplicam não somente ao consumidor mas também a geradores importadores e exportadores de energia elétrica e também outras distribuidoras que tem relação com a concessionária local na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica foi mantida a terminologia usuário quando algum comando normativo referisse de forma coletiva a todos os usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica a análise de cada uma das duas mil contribuições está apresentada no RAC relatório de análise de contribuições e detalhada na nota técnica 102 passo aqui apenas alguns comentários de ordem geral desculpe na consulta pública 18 com relação a compensação monetária referente ao descumprimento do prazo e suspensão indevida do suprimento de energia elétrica na consulta pública 18 foram recebidas contribuições para alteração da metodologia da compensação tanto da parte das empresas de distribuição como de entidades relacionadas aos consumidores o que denota não só a relevância do tema como também a necessidade de se discutir a conveniência e oportunidade de a partir das evidências existentes aprimorar a regulamentação do tema por isso o tema foi incluído no relatório de análise de impacto regulatório e a alternativa escolhida foi de alteração na fórmula de cálculo das compensações conforme previsto na nova minuta embora a distribuidora possua ampla liberdade na direção dos seus negócios conforme assegurado expressamente em seu contrato e na legislação de regência não há liberdade da distribuidora para deixar de atender o seu mercado na sua área de atuação não prestar serviço adequado e também descumprir a regulamentação da ANEL nesse sentido a regulamentação da ANEL de parâmetros em sentidos de qualidade e ainda de sanções em caso de inadequação reveste-se de especial importância distribuidoras que descumprem as normas e leis do setor podem sofrer punições que vão desde advertências multas pecuniárias até a cassação da sua concessão nesse contexto descumprimento de prazos gera um acúmulo de pedidos sem atendimento que eventualmente se transforma em planos acompanhados pela área de fiscalização com resultados a serem apurados no curto médio e longo prazo o que aumenta a insatisfação da população e eleva a quantidade de reclamações na própria distribuidora e também da agência como a compensação é relativamente baixa algumas distribuidoras não priorizam o cumprimento do regulamento ou seja preferem pagar a penalidade não desculpe não a penalidade a não pagar a compensação a fazer a adequação do serviço dessa forma a SRD e a SMA apresentaram uma proposta muito inteligente doutor Elvio que objetiva a alteração da metodologia de compensação atual em que a compensação é composta unicamente por uma parte fixa que tem o objetivo de desincentivar a violação e por uma parte variável e sem limite que tem o propósito de uma vez violado o prazo a regularização ocorra mais rapidamente essa proposta o comportamento da compensação em relação ao descumprimento para consumidores do grupo B seguiria uma trajetória que incentivaria as distribuidoras a atenderem seus consumidores no menor prazo possível e aqui senhores diretores tem um gráfico aqui no voto que é a figura 1 e aí a inteligência da metodologia proposta é que ela foi feito um estudo pelas áreas e identificaram aonde o consumidor mais reclama e aonde o consumidor mais reclama ou seja com relação a tipologia dos serviços a serem atendidos você tem uma compensação diferente por cada tipo de infração da distribuidora ou não conformidade da distribuidora com essa alteração o efeito médio simulado para o aumento das compensações seria de 7,15 para os prazos do tipo 1 9,31 para o tipo 2 e 14,08 para as do tipo 3 importa comentar que apesar do aparente aumento a maior parte das violações e compensações está concentrada em poucas distribuidoras este resultado é apenas ilustrativo considerando que o objetivo pretendido é a maior conformidade das distribuidoras no cumprimento dos seus contratos e da regulação da ANEL ou seja espera-se na verdade como resposta ao incentivo regulatório uma redução das compensações é importante ressaltar que uma maneira de se evitar o pagamento das compensações não tem muito segredo doutor Efraim é simplesmente prestar o serviço de acordo com o que está previsto nos regulamentos dentro dos prazos regulados ou seja atender o consumidor de maneira adequada conforme preceituam a lei o contrato de concessão e os regulamentos emitidos por essa agência assim no extremo caso o contrato passe a ser desrespeitado e todos os consumidores e todos os prazos sejam desculpe caso o contrato passe a ser respeitado e todos os prazos sejam cumpridos não haverá necessidade de pagamento de nenhuma compensação aos consumidores então o nosso grande desafio aqui é equilibrar as obrigações da distribuidora dentro do que seja razoável para o cumprimento e as expectativas de atendimento do consumidor tudo isso coberto por uma tarifa que seja considerada justa ao consumidor por fim destaco que a implementação da nova metodologia de compensação é fundamental neste momento que a NEO revisa os prazos procedimentos de conexão com o objetivo de maior agilidade das ligações e de facilitar a realização de negócios no país conforme política estabelecida pela medida provisória 1040 de 2021 caso essa alteração na metodologia de compensação não seja realizada de forma conjunta com o ato legal pode-se experimentar uma frustração na realização da política pública de melhorar o ambiente de negócios no Brasil na medida em que as distribuidoras de energia podem não se adequar a contento ao novo regulamento e eventual descumprimento demoraria para ser revertido quanto a devolução em dobro da repetição do indébito o tema da devolução em dobro tem grande repercussão no serviço público de energia elétrica principalmente devido às reclamações sobre o faturamento incorreto com a jurisprudência recente pelo STJ pacificou-se a tese de que a devolução em dobro parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido ou seja o consumidor não precisa provar que a distribuidora agiu com má fé ou culpa revelando-se cabível a repetição do indébito quando a cobrança indevida consubstanciar a conduta contrária à boa fé objetiva considerando as contribuições recebidas optou-se por tratar a aplicação da devolução em dobro e novo artigo mais objetivo mantendo como regra geral a repetição do indébito e como exceção a devolução simples nos casos de engano justificável conforme redação do parágrafo único do artigo 42 do código de defesa do consumidor assim o artigo 323 da minuta da resolução 323 é muito artigo estabelece uma lista de 11 incisos imagine se cada artigo desse tiver 10 incisos o tamanho desse regulamento mas a gente propõe aqui no final uma simplificação para a aprovação para a discussão na consulta pública assim o artigo 323 da minuta de resolução estabelece uma lista de 11 incisos que estabelecem esclarecem situações em que a distribuidora deverá devolver em dobro como quando primeiro descumprir os contratos celebrados com o consumidor descumprir o seu contrato de concessão descumprir a regulação da ANEL não aplicar súmula da diretoria da ANEL dentre outros com relação a alteração da titularidade em relação com relação aos processos de troca de titularidade quando há débitos em nome do antigo titular a proposta mantém a vedação para que a distribuidora imponha a exigência de pagamento ou assunção de débito em nome de terceiros como condição para proceder a alteração da titularidade esta disposição também vale diga-se de passagem para os casos de ligação nova ou de encerramento contratual a jurisprudência pacífica do STJ é de que a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial tal como água e energia não é da propriedade mas sim do titular que utilizou esses serviços na realidade o titular que consumiu energia elétrica quem consumiu energia elétrica não foi a casa nenhum prédio quem consumiu foi o consumidor isto é como já dito do usuário que efetivamente se utiliza do serviço o débito oriundo dos serviços de distribuição de energia elétrica portanto não vincula-se com a titularidade ao posse do imóvel e sim a pessoa que manifesta vontade de receber os serviços o que implica que a distribuidora não pode condicionar a realização da alteração da titularidade a quitação de débito pendente em nome de terceiros ou exigir assinatura de termo de confissão de dívida de titular anterior conforme já previsto no artigo 128 parágrafo 1º da resolução 414 a análise das contribuições resultou na manutenção da redação da minuta da resolução normativa aprimorando o texto para incluir na vedação de vigência para alteração de titularidade qualquer termo em que o consumidor assuma a responsabilidade por débito pendente em nome de terceiros o que mantém repita-se disciplina presente há décadas no setor elétrico quanto ao ressarcimento de danos a análise das contribuições não resultou em alteração significativa da proposta inicialmente trazida na CP assim sendo foi mantida a inserção do prazo de 5 anos para pretensão a reparação pelos danos e também foi mantida a possibilidade do consumidor consertar o seu equipamento danificado por sua conta e risco e sem autorização antes do término do prazo definido para verificação dos equipamentos pela distribuidora quanto aos prazos de execução de obras em função da aprovação pelo congresso nacional do projeto de conversão em lei da medida provisória 1040 o artigo da minuta que aprovava o tema política da modernização do ambiente de negócios foi revisado como essa lei com essa lei em que está para sanção presidencial o prazo de 40 dias para a conexão dos casos abrangidos pelo dispositivo legal passará a se tratar de uma obrigação não mais regulatória mas sim legal o que não traz espaço para a atuação do regulador considerando o prazo previsto no artigo 58 do projeto de conversão apresento a seguinte proposta de prazos de implantação para as distribuidoras nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo 1º de janeiro de 2022 para as demais capitais 1º de janeiro de 2023 e 1º de janeiro de 2024 para os demais municípios a escolha de se iniciar pelos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo deve-se ao fato de que ambos os municípios já são acompanhados nessa política no âmbito do memorando de entendimento celebrado entre a Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República a Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia e esta agência reguladora no caso de capitais avalia-se que são onde se localizam as maiores estruturas e amorxarifados das próprias distribuidoras o que facilitaria o acompanhamento e a implantação e permitiria a replicação para os demais municípios por fim destaco que a grande participação da sociedade com o envio de mais de mais de duas mil contribuições mostra a relevância deste tema para os consumidores de energia elétrica e para todos os demais acessantes das redes de distribuição apesar do grande esforço das áreas técnicas da ANEL para redução da quantidade de texto regulatório a norma ainda possui conteúdo extenso e denso o que é natural dada a sua relevância abrangência e transversalidade uma vez que envolve não apenas os consumidores como também os usuários do serviço de energia elétrica nesse sentido penso ser necessário aprimorarmos o processo de consulta às informações no presente normativo e aqui sugiro o uso da ferramenta de gestão de conteúdo esse tipo de ferramenta já em processo de utilização no âmbito dos procedimentos de rede documento igualmente extenso que processo esse de revisão que foi da minha relatoria permite o controle e o histórico de alteração dos documentos auxilia na gestão e serve de suporte para que outros tipos de mídia possam ser integrados ao conteúdo dos documentos vamos imaginar que um determinado artigo da norma doutor Elvio possa ter um vídeo explicativo na gestão de conteúdo e aí o usuário o pesquisador o consumidor vai lá clica nesse vídeo e eventualmente compreende melhor o que está escrito naquele artigo naquele inciso uma ação dessa natureza poderia envolver também outros documentos de grande relevância e densidade da agência tais como os procedimentos de distribuição os procedimentos de regulação tarifária os procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento programa de eficiência energética e revisão do manual de contabilidade do setor elétrico este último inclusive que é competência da superintendência de fiscalização econômica e financeira eu tive uma reunião com a doutora Camila Malu e a sua equipe e sugeri que eles já avaliassem a possibilidade de utilizar a gestão de conteúdo na revisão do manual de contabilidade as mais de duas mil as duas mil precisamente 38 contribuições encaminhadas foram analisadas individualmente e aliadas ao impressionante aqui eu queria destacar destacar do trabalho feito pela SRD e pela SMA que analisaram a elevada quantidade de contribuições e participaram ativamente das reuniões temáticas diálogos com o consumidor acompanhando a relatoria da matéria contribuíram de forma significativa para a melhoria dos documentos propostos e trouxeram um texto de grande valor a ser debatido com a sociedade brasileira entretanto houve inúmeros pedidos de prorrogação do prazo de contribuições evidenciando que há ainda interesse da sociedade em contribuir mais neste processo assim entendo como a melhor alternativa a instalação de uma nova fase de consulta pública para que concluída esta etapa possamos rapidamente nos debruçarmos nas análises de forma a entregarmos à sociedade brasileira e aqui é o compromisso desse relator ainda em 2021 os direitos e deveres do consumidor e usuário do serviço de distribuição de energia elétrica consolidados de forma a termos uma legislação simplificada de fácil acesso democrática para que o acesso à eletricidade seja de fato universal e que a sociedade possa maximizar os benefícios da eletricidade para a vida moderna a partir da geração de riqueza desenvolvimento econômico e inclusão social diante do exposto senhores diretores do que consta dos autos do processo 48.500.0052.18 de 2020 voto por instaurar a segunda fase da consulta pública 18 de 2021 com o período compreendido entre 19 de agosto a 3 de outubro de 2021 portanto com a duração regulamentar e legal de 45 dias com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de resoluções normativas que tratam da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público e distribuição de energia elétrica e transferência dos ativos de iluminação pública bem como para o análise de impacto regulatório este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública número 18 com o período de contribuições de 19 de agosto a 3 de outubro de 2021 portanto com duração de 45 dias com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de resoluções normativas de que tratam da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e transferência de ativos de iluminação pública bem como para o relatório de análise de impacto regulatório AIR solicitar o nosso ilustre secretário geral que apregou o próximo processo item 8 processo 48.500.006063 barra 2020 traço 17 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimentos de distribuição Prodiste diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem senhoras diretores trago mais um processo de consolidação aqui de normas no âmbito do serviço de distribuição de energia elétrica parágrafo primeiro segundo e primeiros segundos são repetidos do voto anterior ou seja atendendo ao decreto 10.139 posteriormente a publicação da portaria 6.045 alterado pela portaria 6.509 dispondo sobre competências e o detalhamento dos procedimentos para revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto na NEL agenda regulatória para o bienio 2021-2022 aprovado pela portaria 6.606 de 8 de dezembro de 20 estabeleceu essa atividade atividade 13 na sua agenda em 16 de julho de 21 a SRD por meio da nota técnica 89 apresentou a proposta de consolidação do Prodiste em 26 de julho de 21 o processo foi a mim distribuído é o que temos a relatar senhor diretor geral substituto procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem contribuições a fazer nesse processo muito obrigado doutor Luiz bem senhores diretores o processo visa abertura da consulta pública para consolidação dos atos normativos relativos ao Prodiste aqui também eu trago encaminhamento pela instauração de consulta pública pelo mesmo período os temas eles têm alguma convergência entre si as equipes que trabalham são praticamente as mesmas então é o mesmo período da consulta pública anterior o principal objetivo da presente consolidação é adequar os atos normativos relativos ao Prodiste as regras de legística maior clareza precisão e ordem lógica eliminando também ambiguidades contradições redundâncias dos textos regulatórios sem também alterar o mérito das normas além disso buscou-se identificar os dispositivos tacitamente revogados ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo para revogá-los expressamente ou excluí-los nos módulos do Prodiste ou seja enxugar o texto nesse trabalho foram identificados pela área técnica cinco resoluções normativas que se relacionam ao Prodiste a resolução 395 de 2009 a 499 de 2012 a 730 de 2016 a 775 de 2017 e a 414 de 2010 tendo em vista que essas duas últimas já estão sendo tratadas no processo anterior também sob minha relatoria e pautado na presente reunião pública o presente processo tratou apenas de consolidar a resolução 395 de 2009 499 de 2012 e a 730 de 2016 além dessas normas foram identificados outros 18 atos normativos que aprovam revisões dos módulos do Prodiste e que foram também considerados neste processo de consolidação portanto serão revogadas integralmente as três anteriores que eu citei e as 18 totalizando 21 resoluções os módulos do Prodiste que serão serão impactados com a nova estrutura serão o módulo 1 o módulo 3 o módulo 4 o módulo 5 o módulo 7 o módulo 8 e também o módulo 6 ou seja do módulo de 1 a o módulo 8 em que pese as discussões aqui presentes serão unicamente sobre a forma e portanto sem alteração de mérito algumas modificações tiveram que ser realizadas para compatibilizar a redação do Prodiste com alterações em outros regulamentos sobretudo aqueles relacionados aos direitos e deveres dos consumidores e demais usuários do serviço de distribuição de energia elétrica sobre esse ponto as alterações as principais alterações estão localizadas no módulo 3 do Prodiste por esse motivo a minuta deste módulo já havia sido disponibilizada para as contribuições também no âmbito da consulta pública 18 e uma nova versão será apresentada no item 7 desta reunião pública e já foi apresentada apesar da nota técnica 89 ter optado por encaminhar a versão original para esta consulta sem considerar as contribuições recebidas na CP 18 mas já com ajustes de texto e de formatação julgo mais razoável uniformizarmos as minutas e portanto apresentar aqui a mesma versão do módulo 3 do Prodiste que será que está sendo debatida no âmbito do processo de consolidação com relação ao módulo 6 informações requeridas e obrigações o processo de consolidação buscou organizar os fluxos já existentes no módulo e incorporar outros que já estavam previstos de forma dispersa nos demais módulos e nos regulamentos relativos à prestação do serviço de distribuição ressalto que a consolidação também buscou revogar dispositivos que já foram revogados tacitamente ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo ou cujo resultado não pode ser identificado aqui fazer referência a uma expressão que consta na norma apenas de forma ilustrativa por exemplo iremos excluir o termo linhas de telefonia fixa para expressões genéricas dos tipos recursos de comunicação de voz e também a inclusão do QR Code nas formas de identificação pagamento do serviço de distribuição tendo em vista a quantidade de módulos que compõem o Prodist entendo que a ANEL deve avaliar aprimoramentos que poderiam ser realizados com o intuito de auxiliar a consulta aos dados e aqui eu também trago a sugestão para discutir na consulta pública do uso da gestão de conteúdo bem senhores diretores diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 006063 de 2020 voto por instaurar consulta pública com período de contribuições pelo mesmo período 19 de agosto a 3 de outubro de 2021 portanto com duração de 45 dias com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimentos de distribuição este é o voto que submeto para esse egrégio colegiado em discussão senhores diretores aqui novamente só para benzar o doutor Sandoval aqui a gente está com uma leva de abertura de consultas públicas justamente aprimorando e consolidando os atos normativos da nossa casa e neste exato momento nós estamos a prosseguir com o nosso Prodiste então só parabenizar o relator por estar promovendo essa consolidação e trazendo aqui no tempo adequado tendo em vista que a gente está com alguns atos aí que conforme nossa secretaria geral o nosso ilustre doutor Ricardo Max tem cobrado bastante essa diretoria em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com período de contribuições com período de contribuições de 19 de agosto a 3 de outubro de 2021 portanto com duração de 45 dias com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativo a pertinência temática procedimentos de distribuição prodiste senhores diretores antes mesmo de passar para o próximo processo eu preciso fazer uma correção aqui no momento da fala da abertura da consulta pública de lágrima do doutor Sandoval sobre os critérios de comercialização de entrada monitoramento e saída dessa comercializadora eu citei no caso a comercializadora Boven como comercializadora que entrou com pedido de recuperação judicial faço a correção aqui tendo em vista os inúmeros documentos que chegaram aqui para o nosso conhecimento e na verdade o nosso ilustre doutor Diogo Albuquerque fez contato com nossa assessoria para esclarecer que a Boven não entrou na verdade é a Argon Argon que entrou com pedido de recuperação judicial então na hora da citação eu me equivoquei no tocante a citar comercializadora o que faço aqui a correção de pronto para que não haja qualquer dúvidas no tocante as comercializadoras que nós citamos então no caso aqui a gente está citando e volto aqui a citar o caso é da Argon que solicitou recentemente nós tivemos acesso ao pedido de recuperação judicial então senhor secretário geral feito esse esclarecimento peço escusas a Boven no sentido de ter pronunciado de forma equivocada mas aqui já faço as nossas devidas correções secretário geral solicito que apregoa o próximo processo da pauta item 12 da pauta processo 48.500.0049.37 barra 2020 traço 00 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED em face do despacho número 904 barra 2021 que determinou o recolhimento a conta de desenvolvimento energético CDE dos valores constantes do quadro 1 do referido ao despacho referentes aos saldos não comprometidos com os passivos dos programas de PID e PE na data base de 31 de agosto de 2020 e de outras providências diretor-relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores em 1º de setembro de 2020 a medida provisória 998 ela ensejou na regulamentação de que trata do recolhimento das partes dos recursos do programa de pesquisa e desenvolvimento PID e eficiência energética PE para conta de desenvolvimento energético ou seja a medida foi posteriormente convertida na 14 120 de 1º de março de 2021 a CED por meio da carta GAB 006 de 2021 solicitou avaliação de proposta específica para devolução dos recursos não aplicados em PID e PE isso é de conhecimento de todos que a CE que por meio do ofício número 20 de 9 de abril solicitou a suspensão dos seus efeitos quanto ao cronograma do pagamento das parcelas devidas pela concessionária referentes ao passivo de PID e PE até que fosse julgado o pedido constante na carta GAB 006 de 2021 recurso esse que teve o efeito suspensivo negado pela diretoria geral o pleito foi avaliado pela superintendência de fiscalização econômica e financeira em sua nota técnica 110 e área concluiu pela possibilidade de atendimento parcial do pedido de flexibilização do cronograma de pagamentos propondo que os valores dos passivos e corrente de PID e PE estabelecidos no despacho 904 sejam pagos a partir da competência subsequente a efetiva transferência do controle de concessão com primeira parcela quitada na data de 10 de agosto de 21 a SFF explicitou ainda que tal postergação de pagamento deve estar condicionada a efetiva troca do controle da concessionária por fim tem-se que em 8 de julho foi efetivada essa troca da concessionária é o que nós temos a relatar senhores diretores procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem contribuições a fazer em relação ao assunto não foi objeto de parecer e me parece que é uma questão que foi devidamente analisada pela SFF cumpre-me apenas informar que foi ajuizado mandado de segurança pela empresa porém não foi definida medida de eliminar ainda estamos no prazo para prestação de informações maravilha senhor procurador geral realmente é um caso que está falando em parcelamento então há um contorno promovido aqui de acatamento parcial por pontos da SFF que na verdade tira qualquer necessidade de uma avaliação um pouco mais aprofundada tendo em vista a decisão que a própria SFF encaminhou destaca-se que a concessionária passou por um período em que a condição econômica financeira foi bastante deteriorada o que se procurou sanar definitivamente por meio do processo de desestatização que ocorreu com sucesso é razoável que se flexibilize o cronograma de aportes da CED a CED a fim de promover a concessionária um cenário mais razoável para ajuste da situação econômica financeira desde que todos os pagamentos inicialmente previstos para o ano de 21 seja efetuado ao longo do ano ou seja desde que não haja prejuízo ao orçamento programado para a CED no ano de 2021 a proposta se justifica no princípio da continuidade do serviço público haja vista senhores diretores se faltar dinheiro para a CED a própria câmara de comercialização vai ter problemas em honrar os compromissos que nós assumimos a partir de então os valores devem ser recolhidos em parcelas iguais até o último pagamento da CED ainda nesse ano cabe destacar que os valores relativos aos meios anteriores ao início de recolhimento dos recursos de PED e PE a CDE passiva e corrente deverá incidir mensalmente a taxa selic até o efetivo pagamento da conta então senhores em grande medida o que houve foi um pedido da CED para que a SFF autorizasse o parcelamento desses pagamentos a SFF de forma a concatenar os interesses da empresa calcionou a efetivação disso ao troca de controle o que foi feito e está sendo proposto aqui o que a SFF acabou entendendo como o melhor caminho para não sufocar a questão do orçamento da CDE controlado pela CCE feito isso com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 4937 2020 traço 00 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela CED em faça o despacho 904-2021 e no mérito dá-lhe provimento parcial provimento para estabelecer que os valores de passivo e correntes de PID e PE estabelecidos no referido despacho sejam pagos em parcelas iguais de setembro a dezembro de 2021 com pagamentos no dia 10 de cada mês incidindo mensalmente a taxa selic até o efetivo pagamento a conta é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator senhores diretores a diretoria por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia estadual distribuição de energia elétrica CED em faça o despacho 904-2021 e no mérito dá-lhe parcial provimento para estabelecer que os valores de passivo e corrente do programa de pesquisa e desenvolvimento PID e de eficiência energética PE estabelecidos no referido despacho sejam pagos a partir da competência de setembro de 2021 tais valores devem ser recolhidos a conta de desenvolvimento energético CDE em quatro parcelas iguais de setembro a dezembro de 2021 com pagamento no dia 10 de cada mês incidindo mensalmente a taxa selic até o efetivo pagamento a conta se o secretário geral solicita que apregoe o próximo processo item 14 processo 48.500 004384 barra 2011 traço 96 e outros quatro assunto recomposição do prazo da outorga da central geradora eólica aos tacaicó pau-ferro pedra do gerônimo modelo 1 e modelo 2 diretor relator sandoval de araújo feitor da neta obrigado senhor secretário geral eu pedi aqui só um minutinho aqui minha assessoria está mandando o voto aqui aqui hum Obrigado. Obrigado. Está chegando. Chegou aqui, senhores diretores. Um momentinho. Em 16 de setembro de 2014, por meio do despacho 3.764, esta diretoria decidiu deferir parcialmente o pleito de alteração da data de início de operação comercial, início do suprimento constante dos respectivos contratos de energia no ambiente regulado, CC-EAR, referente às eólicas modelo 1 e modelo 2, postergando ainda os pagamentos dos encargos e tarifas de transmissão, como também afastando penalidades regulatórias e contratuais relativos ao período reconhecido como excludente de responsabilidade. No entanto, foi mantido inalterado o prazo da outorga. Em 16 de dezembro de 2014, por meio do despacho 4.827, a diretoria decidiu deferir parcialmente o pleito de excludente de responsabilidade das eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo. Assim como na decisão anterior, não houve alteração do prazo da outorga. A tabela 1 apresenta o ato de outorga das usinas, objeto do presente processo, data original de entrada em operação comercial e o ato da ANEL que reconheceu o excludente de responsabilidade, como também a quantidade de dias de postergação do cronograma original. Em 8 de dezembro de 2015, foi publicada a Lei nº 13.203, cujo artigo 4º previu a possibilidade do poder concedente após a instrução do processo pela ANEL, postergar o prazo de outorga na hipótese de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Em 4 de janeiro de 2016, por meio da Carta 799, com fundamento na Lei nº 13.203, a ANEL solicitou a prorrogação do prazo das autorizações das centrais geradoras em tela, pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade, por meio dos despachos 3.764 e 4.827, ambos do ano de 2014. Em 5 de abril de 2016, por meio do despacho 864, a diretoria da ANEL decidiu encaminhar os autos do processo ao MME para proceder à extensão do prazo das respectivas autorgas, conforme a excludente de responsabilidade, reconhecidos pelo despacho 3.764 e 4.827, ambos de 14. A decisão foi fundamentada pela nota técnica da SCG, de número 142, e o parecer 57, da Procuradoria Federal da ANEL. Em 22 de junho de 2016, foi publicada a medida provisória 735, que revogou o artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. Em razão do dispositivo legal, o MME devolveu os autos do processo à ANEL. Em 27 de setembro de 2016, por meio do despacho 2.578, a diretoria da ANEL decidiu indeferir o pleito da ANEL, dado que, com a revogação do artigo 4º da Lei nº 13.203, deixou de haver previsão legal para a prorrogação das autorgas quando do reconhecimento de excludente de responsabilidade. Porém, em 18 de novembro de 2016, foi publicada a Lei nº 13.360, decorrente da conversão da medida provisória 735, cujo artigo 19 previu a possibilidade da ANEL postergar o prazo de autórga, na hipótese de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Em fevereiro de 2020, por meio da Carta 36, a ANEL solicitou novamente a recomposição dos prazos de autórga dos empreendimentos eólicos. Em referência, no caso modelo 1 e modelo 2, 153 dias, Tacaicó, Pau Ferro e Pedra do Jerônimo, 159 dias. Em 31 de julho de 2020, por meio da nota técnica 550, a SCG recomendou o indeferimento do pleito. A recomendação foi fundamentada nos pareceres 367, 377 de 2018 e 128 de 2019, que opinaram pelo indeferimento, uma vez que já houve decisão, em última instância, acerca do tema. E mesmo com a edição da Lei nº 13.360, de 2016, o conceito de coisa julgada administrativa deveria ser observado. Em 10 de agosto de 2020, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do diretor Júlio César Ferraz, Júlio César Rezende Ferraz, sendo substituído pelo diretor Cristiano Vieira da Silva em 15 de setembro de 2020, que solicitou novo parecer jurídico junto à Procuradoria Federal, Procuradoria Federal junto à ANEL. Em 16 de novembro de 2020, o processo foi redistribuído por sorteio à minha relatoria. Em 17 de junho de 2021, foi aprovado o parecer 154 da Procuradoria Federal, cuja conclusão é a seguir transcrita. Diante do exposto, considerando que o pleito do agente não está acobertado pela coisa julgada administrativamente, opina-se pela própria possibilidade jurídica de recomposição do prazo das outorgas à luz do artigo 19 da Lei nº 13.360, desde que reste comprovado que o pedido foi apresentado no prazo de cinco anos contado do início da operação comercial de cada empreendimento. Contudo, alerto que a tese da aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal encontra-se em discussão na diretoria da agência, não existindo ainda uma decisão administrativa consolidada sobre o tema. Em 6 de julho de 2021, por ocasião da 24ª reunião pública da diretoria da ANEL, além de reconhecer a extensão da outorga da PCH de Visa, a diretoria da ANEL, atendendo a pedido da Abragel, decidiu que, abre aspas, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei nº 13.360, de 2016, primeiro, especificamente para os agentes que entrarem em operação antes da lei, o prazo prescricional de cinco anos será computado a partir de 17 de novembro de 2016, data da publicação da lei. E, dois, em relação àqueles cujo início da operação comercial ocorreu posteriormente à lei, a prescrição deverá ser considerada a partir deste marco. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora Elisa, a Procuradoria, conforme adiantado pelo relator, se manifestou por meio de parecer, no caso específico, no sentido da possibilidade de prorrogação, de recomposição do prazo das outorgas, desde que atendido, desde que o requerimento tenha sido feito no prazo de cinco anos. E aí tem, abre o espaço aqui, para uma divergência, que inclusive já foi dirimida pela diretoria, como adiantado pelo relator, a partir de que momento que se conta o prazo de cinco anos. A Procuradoria, ela defendia uma posição de que esse prazo de cinco anos, ele deve ocorrer do momento da entrada em operação comercial. No entanto, a diretoria da ANEL, ela pacificou o entendimento de que esse prazo, ele se conta a partir da lei número 13.360. Isso foi decidido no leading case da PCH Divisa. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra ao relator. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. De fato, esse processo houve uma discussão muito intensa. A Procuradoria contribuiu de forma importante nesse processo. Foram lavrados aí quatro pareceres a respeito do tema. E, de fato, havia aí um entendimento a ser firmado e que, como foi falado já, foi no caso da PCH Divisa, onde a diretoria se debruçou sobre o tema após, se não me engano, quatro pedidos de vista. O último pedido em vista foi de minha lava. E entendemos, majoritariamente, pelo encaminhamento que foi resumido de forma precisa do outro procurador. Então, trago a decisão no sentido de conhecer o requerimento para o mérito dar-lhe provimento. Queria destacar aqui, em primeiro lugar, que o presente processo não trata da discussão quanto ao reconhecimento do excludente de responsabilidade. Esta matéria, como trazido na etapa de relatório, já foi pacificada, inclusive, com despachos, identificando claramente qual é a excludente para cada usina. O segundo ponto importante para a presente decisão é afastar o conceito de coisa julgada administrativa. Encerrou-se, de fato, a discussão administrativa relativa ao excludente de responsabilidade. No entanto, o que se inaugura é a questão da consequência daquela decisão sobre o prazo final das outorgas. Embora a ANEL, por meio do despacho 2578, de 2016, tenha indeferido o pedido de extensão de outorga, a motivação utilizada foi a ausência de previsão legal, o que foi superado posteriormente. Com a conversão da MP 735, na Lei nº 13.360, volta a haver a previsão legal. Para a prorrogação das outorgas, quando do reconhecimento do excludente de responsabilidade. Inclusive, a competência foi trazida para a agência, que é o que foi analisado, no caso, em comento, em questão. Nesse sentido, o que agora se avalia é o pedido de dilação das outorgas à luz do dispositivo legal. O parecer 154, de 2021, da Procuradoria deixa bem claro o fundamento jurídico para se afastar o argumento da coisa julgada administrativamente. Superado o segundo ponto, a terceira questão a ser avaliada diz respeito à contagem do prazo de prescrição para se fazer o pedido de extensão das outorgas. Ainda que tenha havido entendimentos diferentes sobre a contagem do referido prazo, a diretoria da ANEL pacificou o entendimento quando deliberou o pedido de excludente da PCH de visa. Aqui eu queria destacar que essa divergência foi inaugurada, na ocasião, pelo diretor Efraim, em voto de lavra do diretor Limpe, salvo me engano. E depois nós tivemos, na discussão da matéria, sucessivos pedidos de vista da discussão do processo. E, como eu já citei e antecipei no início, a última, o último pedido de vista foi da minha lavra. Então, temos aqui, doutor Elvin, contestavelmente que a matéria foi exaustivamente discutida. Só a vossa excelência que não pediu. Desse aqui, sim. Nesse sentido, uma vez que, tempestivo, à luz da nova interpretação trazida, o pleito formulado pela Enel Green Power no dia 3 de fevereiro de 2020, afastado a coisa julgada administrativa, ou seja, não há de se falar em preclusão administrativa do processo, já reconhecido o excludente de responsabilidade pela ANEL, a requerente, a juízo deste relator, faz jus à recomposição dos prazos de outorga dos empreendimentos em questão. pelo período de 153 dias para as eólicas modelo 1 e 2 e 159 dias para as eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo. Feito a leitura da fundamentação, senhores diretores, passo à leitura do dispositivo do voto, que é diante do exposto do que consta dos processos 48.500.000.43.84, 4382.43.83 de 2011, e 48.500.000.13.70, 32.327, também de 2011, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power para o numérico dar-lhe provimento no sentido de recompor os prazos de outorga dos empreendimentos eólicos modelo 1, modelo 2, pelo período de 153 dias e eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo por 159 dias, conforme período de excludente de responsabilidade reconhecido por meio dos despachos 3.764 e 4.827, ambos de 2014. Este é o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator e a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power para o numérico dar-lhe provimento no sentido de recompor os prazos de outorga das centrais geradoras eólicas modelo 1, modelo 2, pelo período de 153 dias e eólicas Tacaicó, Pauferro e Pedra do Jerônimo pelo período de 159 dias, conforme período de excludente de responsabilidade reconhecido por meio dos despachos 3.764 de 2014 e número 4.827 de 2014. Senhores diretores, considerando o avançado da hora, 12 horas e 25 minutos, sugiro aos demais diretores que nós façamos uma pausa e retornemos aí 14h30, nosso decano aqui já já tomou as vezes do voto Minerva, então voltamos às 14h15, senhores diretores? 14h30, a gente não pode ir contra o decano. Senhores diretores, eu declaro suspensa a reunião, vamos suspender até as 14h30, desejo um bom almoço a todos e às 14h30 retornamos e faço aqui um apelo a todos os diretores, tendo em vista que hoje à tarde nós vamos estar julgando o GSF, MRE, que todos estejam presentes, são assuntos que guardam uma relevância muito grande para o setor elétrico brasileiro. a gente não pode ir contra o setor elétrico brasileiro. A gente não pode ir contra o setor elétrico brasileiro. A gente não pode ir contra o setor elétrico brasileiro. A gente não pode ir contra o setor elétrico brasileiro.